debater a regulamentação do artigo 9º da Lei 23.510, de 20 de 12 de 2019, que dispõe sobre a integralização do capital da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, por meio do aporte de 137 imóveis funcionais destinados ao Programa Lares Gerais e Segurança Pública, relacionados em seu anexo 1. O presidente informa o recebimento das seguintes correspondências não publicadas, ofícios aprovados no processo simplificado do AGP em 2018, solicitando intermediação desta comissão junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Ofício do senhor Fernando Oliveira de Almeida, policial militar, solicitando o apoio desta comissão na apuração dos fatos que apresenta. Ofício do senhor Rinaldo Lima, Corregedor Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento 3.206 de 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, informando sobre o arquivamento de reclamação disciplinar e instaurada para a suposta violação de prerrogativas pelo GAECO. O ofício do senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 3.582 de 2019, de autoria do ex-deputado, deputado Carlos Pimenta, informando que o pedido para apurar a proposta de emenda à Constituição 412 para pautar e será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para fins de ciência e eventual providência. Vou lembrar o presidente do Senado que ele encaminha a Secretaria-Geral da Mesa, não quem decide é ele mesmo. Ofício do senhor Igor Mascarenha, prestando informações relativas aos requerimentos números 3.142 de autoria do ex-deputado e dos deputados Bruno Enger e Cleitinho Azevedo, informando que o soldado Felipe Edicista Lourenço Silva não possui os requisitos necessários para transferência para Belo Horizonte e o comando da sétima região da Polícia Militar já lhe ofertou toda a assistência médica e psicológica necessária. Requerimento nº 4.519 de autoria do ex-deputado, informando que o pleito da Comissão de Segurança Pública para o edital DRH 2019 fosse alterado, estendendo o direito à matrícula do curso especial de formação de sargento 2020, foi atendido, sendo estendida a possibilidade também aos cabos promovidos até 31 de maio de 2012. Requerimento 4.530 de 2019 de autoria do ex-deputado, informando que não há previsão de instalação de delegacia nem efetiva para o município de Fortaleza de Minas, sendo que os atos de polícia judiciária e administração daquele município são realizados pela Delegacia de Polícia Civil de Jacuí. Quanto à solicitação de um delegado e um escrivão de polícia para atuar no município de Jacuí, informa que a delegacia conta com um delegado que desempenha suas tarefas com ética, compromisso e profissionalismo necessário ao enfrentamento da criminalidade local e que a Secretaria planilhará o pedido de escrivão de polícia de moda incluído no planejamento e distribuição do quadro de pessoal. Requerimento 4.545 de 2019 de autoria do deputado Coronel Sando, informando sobre a impossibilidade momentânea devido à falta de efetiva, entre as outras razões, para a criação de delegacias de plantão em municípios mineiros. 4.602 de 2020, autoria do deputado, informando que o capitão PM Leonardo Guimarães de Oliveira Mário foi requisitado para comparecer perante o juizado cível para audiência de conciliação que ele exerce a função de ajudante de ordem do chefe de Estado-Maior, juntamente com o outro oficial. 5.602 de 2020, autoria do deputado, informando que o capitão PM Leonardo Guimarães de Oliveira Mário do deputado Carlos Pimenta e do deputado Gustavo Santana, que estão hoje remotamente. A presidência também agradece a presença da ilustre deputada Celise Laviola, que hoje se encontra presencialmente, inclusive, nos auxiliando no quórum desta comissão. Presidência... ... 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 Tem a palavra, Vossa Excelência. 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 Solicitando ao secretário de Segurança, general Mário Lúcio, chefe da Polícia Civil, delegado-geral Wagner Pinto e ao governador, pelo menos um médico perito de medicina legal para postos de caudas. Nós estamos falando de passos e postos de caudas sem médico legista para atender a população. Então, está nos jornais de passos, imagine, família de acidentado critica o Instituto Médico Legal pela falta de médicos legistas. Vossa Excelência, votou um requerimento para a vinda, para discutir, incluir, então, o seu presidente. Já compartilhei com Vossa Excelência, está no seu celular já, para tratar desse tema também. Muito obrigado. Deputado, deputado Celise. A palavra, deputado Celise, LaViola. Presidente, devido ao interesse do deputado João Leite, a solicitação que lhe foi feita pelo município de Passos, eu sugiro que ele também assina conosco o requerimento. Perfeitamente. Nós gostaríamos que o deputado João Leite pudesse assinar conosco o requerimento, a medicina legal, né? O Instituto de Medicina Legal encampa a Polícia Técnico-Científica, exatamente um dos problemas aí gritantes. Não só com peritos, com médicos legistas, que realmente compõem a Polícia Técnico-Científica. Por mais esforço que nós façamos aqui, a gente ainda continua recebendo as cobranças da recomposição de efetivo dos quadros da Polícia Civil. Uma situação cada vez mais alarmante e nós precisamos, inclusive, deputado Celise, como a nossa lista está em aberta, a nossa lista de convidados, não só trazer o doutor Wagner Pinto, que é como convidado, e o diretor de Polícia Técnico-Científica, o superintendente, mas vamos convidar a COFIN, convidar todos os membros da COFIN para a audiência, convidar os quatro secretários. Eu acho que é necessário eles ouvirem e com a presença aqui dos sindicatos, deputado João Leite, porque nós temos tentado aqui fazer todo o possível para conseguir que a gente faça a recomposição dos quadros do efetivo da Polícia Civil. Aqui o cidadão que encaminha para o deputado João Leite, solicitando que convide aqui o chefe da Polícia Civil e o superintendente, ou pelo menos, ou pelo menos não serve, deputado João Leite. A pessoa que está do lado de lá, talvez não entenda as relações de poder, não serve o superintendente. O superintendente tem que vir para dar o testemunho. Também a doutora Ana Cláudia Perri, a superintendente de Polícia Técnico-Científica, o chefe da Polícia Civil e a Câmara, a COFIN, deputado João Leite. Mas o requerimento, deputado João Leite, já está contemplado. Eu quero aqui... Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a regulamentação do artigo 9º da Lei 23.510, de 20 de 12 de 2019, que dispõe sobre a integralização do capital da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB, por meio do aporte 137 imóveis funcionais destinados ao Programa Lares Gerais de Segurança Pública. A presidência registra... A presidência registra e agradece a presença do doutor Bruno Oliveira Alencar, presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença do senhor. Agradecemos a presença da senhora Adriana Martins Lima, moradora e pretensa compradora de um dos imóveis residenciais das Américas, Barra e Betânia. Cadê a Adriana? Dorcas Ferreira de Moraes, moradora e pretensa compradora. Anderson Rodrigues de Figueiredo, morador e pretensa comprador. Daniel Régis de Xavier Santana, também. O cabo PM, Giovanni Alves F. dos Santos. Renato Louvera Martins. Sheila Magna Balbino. Rodrigo Sérvio Soares. Leiria Majeski Ferreira Silveira. Lucas Martins. Admar Ferreira dos Santos. Todos foram devidamente convidados pela Comissão de Segurança Pública para estar aqui hoje participando dessa audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal 107-2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência, na qualidade de autor do requerimento, eu passo aqui, na verdade, deputado João Leite, nas considerações iniciais, fazer aqui um relato. Quero registrar e agradecer. Indago o deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta. Indago se V. Exª está, neste momento, presente na reunião remota. Não, responde. Bom, deputado João Leite, ilustre presidente, o nosso presidente da Coab, Bruno Alencar, a quem nós temos a satisfação de ter aqui conosco. O senhor sabe da nossa preocupação, do nosso empenho? Deputada Celise, durante os governos, especialmente durante o governo Aécio, esta Casa votou o chamado Lares Gerais Segurança Pública. Então, todos nós votamos esse projeto de lei, transformamos em lei, criamos uma política pública para que o governo do Estado obtivesse, adquirisse as moradias funcionais para abrigar os servidores que, durante o exercício da sua atividade, foram ameaçados de morte durante o combate ao crime. Eles, familiares, de alguma forma relacionados à questão da atividade profissional. Então, um tema muito espinhoso, um tema muito, eu falo, difícil, complexo, porque muitas pessoas não entendem essa gravidade desse assunto. E eu quero aqui, presidente Bruno Alencar, pedir o empenho de V. Exª e atenção, porque muitas vezes, deputado João Leite, as pessoas estão enxergando esse programa de forma fria, de forma técnica, e não pode ser assim, deputado Celise. Por que não pode ser enxergado o deputado João Leite? O deputado João Leite esteve comigo na visita que nós fizemos, deputado Celise, lá no Residencial das Américas, no bairro Betânia, me parece que, não sei se foi no início desse ano ou no ano passado. Depois, no ano passado? No ano passado, a nossa consultoria estava presente, a consultora, os nossos jornalistas da TV Assembleia, a repórter fotográfica, a comissão, e que lá nós produzimos um relatório mostrando as moradias. Primeiro, nós temos que reconhecer que o programa foi uma política pública acertada, acolheu. Mas é necessário entender, deputado Celise, que quando um servidor sai lá do bairro Venda Nova, onde ele estava trabalhando lá no 49, no 13º Batalhão, um exemplo aqui de um policial militar, que está lá em Venda Nova, ele constrói a sua relação social, deputado João Leite, ali, como qualquer um de nós, deputado Celise, fazemos no dia a dia. Se você mora em determinada região, a sua esposa vai arrumar um emprego em que ela permita um deslocamento ali próximo. Ela vai fazer compra num determinado supermercado, num açougue, num sacolão. Os seus filhos serão matriculados em escolas, também visando a sua posição onde você se encontra. E toda vida social, ela é construída ali naquela localidade. Bom, por que eu estou fazendo esse resgate? Porque é necessário fazer esse resgate. não é simplesmente aqui dizer, olha, nós votamos uma lei que transferimos imóveis da Sejus, sob a alegação do secretário de segurança pública, que não tinha dinheiro nenhum para pagar as taxas e o condomínio virou o inferno à vida das pessoas que lá moram sem taxa, corte de água, corte de luz e os moradores desesperados. Bom, se essa medida fosse a única, mas não é. Então, aquela família estava lá. Aí o policial foi ameaçado de morte. Então, retirou ele de lá e trouxe ele aqui para a zona oeste da capital, no residencial das Américas. Eu estou dando aqui apenas um exemplo. Tem exemplos variados aqui presentes. Mudou a vida toda. Você mudou. As vezes ele estava morando em uma casa própria, a esposa estava trabalhando ali perto, os filhos estavam na escola, a vida social daquela família foi construída naquela localidade. Quando você remove ela, você cria todo um embaraço familiar. E aí mudaram-se para o residencial das Américas. O doutor Bruno Alencar veio acompanhando o nosso empenho, a nossa dedicação ao tema. Para que, deputado João Leite? Numa audiência pública aqui realizada nessa comissão, o secretário de Justiça e Segurança Pública, o atual, disse, olha, deputado, eu não tenho dinheiro nessa ajuste para pagar essas taxas, para pagar esses condomínios. O deputado João Leite, presidente, falou, então, para onde nós vamos transferir? Vamos transferir para a Coab, que ela já administra imóveis do Estado. E por que transferir? Porque nós chegamos num embate, não chegamos num embate não, chegamos numa encruzilhada, né, que primeiro os imóveis seriam destinados para um X tempo, mas acabou necessitando de prorrogar o prazo. Depois, para desalojar essas famílias, a coisa ficou, do ponto de vista social, o deputado da Celise, completamente inviável. Eles tiveram que enfrentar ações judiciais, ações de despejo, um tormento na vida deles, porque não tinha para onde ir, foram ameaçadas em virtude da sua profissão, do exercício, da sua atividade, e as famílias não tinham para onde ir. Chegamos a um consenso com essas famílias, e eu estou acompanhando esse caso há anos e anos, esses casos desses moradores. Há mais de uma década, para a V. Excelência ter a visão da gravidade do problema, conseguimos aprovar, agora, em 2019, a Lei 23.510. V. Excelência, inclusive, também votou e ajudou a aprovar. Com essa lei, nós tivemos a condição de passar a administração dos imóveis para a Coab. Está lá no artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a integralizar o capital por meio do aporte de 137 imóveis na Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, todos relacionados no anexo 1 dessa lei. Para a segunda, a transferência dos imóveis que se refere ao capítulo é isenta de pagamento de taxa de emolumento, ou seja, o Estado está transferindo para o Estado. A partir daí, nós iniciamos um trabalho junto ao presidente da Coab para que houvesse a solução imediata das taxas, dos condomínios, o que a Coab, de prontamente, já conseguiu regularizar. A medida que nós fizemos lá, deputado João Leite, não sei se V. Excelência lembra, mas o síndico estava desesperado porque não tinha uma solução. Ele não tinha do bolso dele. Os valores eram altos. E nós temos aqui fotos, eu não sei se ainda é possível a nossa assessoria resgatar essas fotos, eu não sei em quanto a gente vai falando aqui, quem sabe a assessoria da comissão possa resgatar as fotos daquela visita que nós fizemos. São essas mesmo, Flávio. Mas elas estão aqui e a gente poderia expor essas fotos aqui. Basta pedir alguém aí da nossa assessoria para fazer uma pesquisa. As fotos estão aqui. Deputado João Leite acompanhou. Horríveis. Parte dos imóveis se deteriorando, mas, assim, em situação extrema, esgoto, apartamento no primeiro andar, deputado João Leite, com esgoto completamente estourado. E essas são as condições, deputado da Celise, que nós deparamos com alguns imóveis. Ou seja, percebemos que era inviável o Estado ficar administrando aqueles imóveis. Qual que era a solução viável e necessária? Os moradores adquirissem os seus próprios imóveis que ali se encontravam. Obviamente, a partir do momento que você vai adquirir, você também quer adquirir algo que você possa morar nele. Você não vai adquirir algo que você não possa morar. O imóvel é de propriedade do Estado. A lei, assim, foi criado o programa. E o programa foi criado para resolver um problema social, deputado da Celise. Então, eu tenho feito algumas solicitações ao presidente da Coab, porque, quando a gente criou o Promorar Militar, deputado João Leite, com a Lei 17.949, de 2008, essa Lei 17.949, de 2008, durante o governo também Aécio, o Promorar tem uma taxa de juros de 2,5% ao ano. Isso é a demonstração clara que isso, sim, é um programa habitacional voltado para o servidor, porque eu não vejo, e aqui, presidente Bruno Alencar, essa cobrança vai direto à Coab, especificamente, eu não vejo o porquê de se estabelecer uma taxa, deputada Celise, de 8,3% ao ano. Sei que nós convivemos hoje com a Selic de 2%. Não tem sentido. O Promorar Militar tem uma taxa anual de 2,5%. E a Coab precisa entender que a Coab não pode ter lucro nesta relação com o servidor público. não é a função da Coab ter lucro em relação nesse programa específico. Nos demais programas, que eu não sei exatamente qual que é o trabalho que a Coab realiza, mas é necessário ter a clareza que a Coab, ela precisa entender que a relação aqui, o problema, é de uma política social que precisa ser solucionada, deputado João Leite. E a solução é repassar esses imóveis aos moradores. Eu não sei se eu consegui fazer todo o resumo, deputada Celise, mas aí, para que o servidor, porque todos eles que estão aqui, são servidores. Ou é a esposa do policial, ou é o policial que está aqui presente, o agente de segurança público. Se a Coab está hoje com os imóveis, e ela pode fazer o desconto em folha, porque aí é consignado em folha, deputada Celise. Então, não há problema de calote, porque o desconto é na folha. É lá na origem. É lá no contra-cheque do policial civil, do policial militar, do bombeiro, do agente de segurança penitenciário. Então, é preciso. E um outro ponto, presidente Bruno Lourencar, que o pessoal tem nos queixado muito, mas muito, muito mesmo, é a Coab, eles não têm conseguido contato com a Coab. E essa, eu quero dizer ao senhor o seguinte, que essa falta de abertura, de contato, de facilidade para se conversar, ela refletiu, inclusive, aqui com a Comissão de Segurança Pública. A comissão teve dificuldade. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei onde é que a Coab está instalada hoje, se ela está lá na cidade administrativa, se ela está aqui no imóvel à parte, mas os telefones da Coab estão dificílimos de fazer contato. Então, esses servidores estão tendo uma dificuldade. Essa dificuldade foi atestada com a assessoria da comissão aqui para fazer o contato com a Coab. Então, o que nós precisamos do presidente da Coab nesse momento? Nós precisamos do presidente, e é por isso que eu falei com o presidente, o presidente não manda aqui o gerente da área para substituí-lo. Venha você mesmo para você entender a dimensão do problema e ter uma visão não tecnicista, não fria. A relação, deputado João Leite, é com os servidores que vivem um grave problema social, que foram ameaçados, e que a gente está agora, presidente Bruno, nos finalmente. Nós estamos na parte final para buscar essa solução. Então, é necessário agora a gente ter esse olhar diferenciado. Então, o valor do imóvel, o prazo de financiamento, o valor mínimo de entrada, muitas vezes o servidor não tem condição de dar esse valor mínimo de entrada. a renda familiar, ela deve compor essa renda. A possibilidade de fazer uns juros semelhante ao promorar, que é 2,5. Mas se não tem condição de fazer 2,5, mas também que não pratico 8,3, que 8,3 é quase quatro vezes o percentual do promorar. Eu imaginei que talvez a Coab chegasse aos 2,5. Eu tenho que ser muito sincero. Mas eu imaginei que chegasse pelo menos a quatro, no máximo cinco. Então, é um apelo que a gente está fazendo aqui ao presidente da Coab. Essa questão da entrega da documentação, é preciso ter-se uma certa paciência, uma certa, eu diria, uma compreensão das dificuldades, se o imóvel, se ele está livre dos débitos de IPTU, de condomínio, de água, de energia elétrica, o valor mínimo da entrada da Coab precisa melhorar, porque existe aí o ITBI, porque isso acaba pesando no bolso, o registro do contrato no cartório, há toda uma série de despesas. E no momento que as pessoas estão, deputada Celise, quando mudaram, endividaram mais ainda, tiveram que mudar. Não há nenhuma mudança de residência, Celise, que qualquer um de nós venhamos a fazer que não impacta financeiramente. Você vai para outro lugar, você tem uma série de despesas, você tem que pagar as despesas que estavam lá, você tem que começar outras aqui, você tem que adaptar algumas coisas, você tem que encerrar a matrícula de escola dali, você tem que começar essa outra aqui. Vira, sim, desculpa a expressão, mas vira um inferno a vida das pessoas, principalmente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do... Sem falar, deputado João Leite, do impacto psicológico que tem na família, na esposa e nos filhos, porque você tem que... Você foi obrigado a mudar bruscamente de um lugar para o outro e tem que se adaptar naquele outro lugar. Então, é um apelo que eu faço em linhas gerais, deputado João Leite, é exatamente o que eu queria colocar inicialmente e vamos ouvir Vossa Excelência e aí depois eu vou indagar ao presidente Bruno Alencar se ele deseja primeiro ouvir as pessoas para depois se manifestar ou se ele fala primeiro ele fica aí à vontade, porque para eles o que importa aqui é buscar uma solução mais viável, mais tranquila e que o Estado chamado Coab seja o facilitador e não aumente os obstáculos para a solução do problema. Vossa Excelência e a palavra. Obrigado, presidente. Eu queria saudar todas as famílias que estão aqui presentes e também o doutor Bruno que nesse tempo tem dado uma atenção nessa questão, mas eu compartilhei com o deputado Sargento Rodrigues acho que a gente tem que fazer com que essa seja uma decisão de governo secretário de governo governador temos que conversar com eles doutor Bruno eu sou filho de policial sabe quantas vezes eu mudei na minha infância? 22 vezes primeiro lugar que nós moramos na Vila Oeste meu pai descia do bonde na Nova Suíça e andava a pé até a nossa casa deve dar perto de 5 quilômetros então ele chegava do trabalho na polícia e atravessava tudo isso começaram a acontecer algumas coisas com ele nós tínhamos que mudar mudamos 22 vezes eu mesmo adquiri um medo na minha infância porque muitas vezes o policial não volta para casa o deputado Sargento Olímpico está numa luta insana por conta de plantão regionalizado o policial está na cidade dele ontem lembrei disso que eu fui numa cidade que tem uma viatura da polícia aí tem um assalto alguma coisa a polícia prende e desloca em alguns casos 200 até mais quilômetros e deixa a família lá sem viatura não tem mais nada na cidade e vai o policial com a viatura e deixa os filhos lá eu e meus irmãos a gente a noite agarrado um no outro cinco agarrado um no outro e ele não voltava porque tinha lá uma operação alguma coisa e não voltava para casa 22 mudanças é isso que eles estão vivendo mais grave hoje eu estou falando da minha infância da década de 60 não era o que nós vivemos hoje não é com o advento do trafo de drogas nós temos policiais e seus familiares ameaçados o que acontece em outros países eu tenho uma filha que mora no Canadá e quando eu vou faço questão de ver como que funciona policial e área de saúde é obrigatório morar perto do trabalho não tem grandes deslocamentos para o policial por quê? porque a própria jornada do policial ela é desgastante não é um policial com um fuzil um revólver na mão numa comunidade atrás de uma coisa não sabe o que vai acontecer e depois ainda tem que sair do trabalho e enfrentar o que ele não sabe o que está acontecendo e com a família dele então nós estamos falando de uma coisa que ela não é sentimental não ela é técnica um médico um enfermeiro um policial uma policial um bombeiro militar ele não pode viver longe do trabalho dele tem que viver próximo e no lugar seguro nós estamos falando de um condomínio da Coab seguro tem os muros está com péssima manutenção não é? mas eu queria e essa eu creio que tem que ser uma decisão do governo de proteger os nossos policiais nós vamos ter que começar a pensar e o deputado sargento Rodrigues é bom demais nisso proteger os nossos policiais cada dia as coisas estão ficando mais difíceis eu vim aqui para a Assembleia ouvindo na Bandeirantes porque morreu na comunidade lá com bala perdida um jovem e aí o Supremo Tribunal Federal proibiu a polícia de entrar nas comunidades então não foi polícia que matou não foi uma arma de policial que disparou aquele tiro e aí o repórter dizia que não importa quem é que matou se foi a polícia não é a polícia que a polícia não pode entrar lá nós estamos vivendo esse tempo não é? então é um é um apelo que eu faço é imagino que o senhor nas reuniões com o governo eu queria dar esses dados para o senhor as companhias de habitação de outros países agem para colocar os militares os policiais a segurança pública a saúde próximo do trabalho como segurança para eles e também como qualidade de vida é um policial com uma jornada a gente vai dar aula para a gente disso aí numa atuação numa emergência muitas vezes ele fica dia e noite aí chega no quartel pois não eu já encerrei passo para o senhor já fiquei 40 horas numa única ocorrência policial 40 horas ininterrupta não teve horário de almoço de janta a gente passava a mão pegava um armitérico jogava dentro da viatura e saia comendo com a viatura em deslocamento enquanto a gente parava para fazer aquilo que estava ali o motorista aproveitava ou às vezes era um sanduíche né um pão ali com salame alguma coisa ali rapidinho e comia exatamente por causa da questão da atividade né quando a gente pede aqui o presidente da coab essa atenção e essa visão do ponto de vista social é porque a atividade policial ela precisa ser vista de forma diferenciada não é melhor mas é uma atividade que requer um olhar diferenciado do estado e nessa situação específica não podem ser vistos como números é um apelo que eu faço ao presidente Bruno Alencar não podem ser vistos como números nós precisamos encontrar uma solução aqui deputado João Leite quais são as principais reclamações que eles têm a taxa de juros anual que eu coloquei aqui 8.3 enquanto a Selic 2% enquanto o não necessidade de se ter uma margem consignável para obter o referido financiamento porque eu desconto em folha então o policial que está adquirindo aqui o imóvel não é que falar assinou o contrato desconta lá na origem dele desconta lá na origem e que não haja obrigatoriedade de um valor de entrada da forma que está sendo colocado que haja uma facilitação pelo menos facilite então são pontos necessários esses três pontos são imprescindíveis porque depois Celice tem o TBI que é caro gente se arrancar mil reais mil e quinhentos reais de um policial que ganha quatro mil líquido para pagar uma taxa de TBI o valor é muito alto dependendo da situação que qualquer um de nós que estejamos vai pagar mil e quinhentos você assusta você acha o valor alto imagina para um policial que ganha quatro mil e pouco líquido né às vezes quatro mil e pouco às vezes menos às vezes menos às vezes ganha três três e quinhentos então é necessário que a gente tenha essa compreensão e a COAB precisa entender uma coisa não há ela não pode haver a relação de lucro numa ação de um programa habitacional que visou atender o aspecto social e humano daqueles que foram ameaçados de morte indago a vossa excelência se deseja fazer alguma consideração nesta fase ok indago ao presidente da COAB se ele deseja fazer uso da palavra nesse momento ou se ele aguarda a gente dar pelo menos três minutinhos para as intervenções e o sucólio as informações ok então nós vamos passar a palavra para o senhor inicialmente e depois nós vamos pedir para que cada policial o esposo se manifeste o senhor tem a palavra agora que o senhor já conhece aqui qual que é a nossa nossa principal preocupação e nós esperamos que o senhor nos ajude nós convidamos o senhor aqui hoje para buscar uma ajuda para fazer um apelo para que a gente não precise sair daqui deputado João Leite ir lá no secretário de governo Igor Eto para olha a solução não está da melhor possível nós precisamos que a COAB nos ajude o senhor tem a palavra bom dia a todos e a todas queria cumprimentar os presentes aqui em nome da Dorcas do Cabo Anderson com quem tem mantido um contato mais próximo agradecer muito deputado sargento Rodrigues pela constante ajuda na solução desse problema eu preciso iniciar a minha fala com esse reconhecimento público ao apoio que o deputado sargento Rodrigues deu no encaminhamento dessas questões não foi uma trajetória simples até aqui a maior parte de vocês acompanhou foi uma luta dura e a gente entendo eu chegamos hoje a um momento onde de fato pode haver uma questão ou outra a ser equalizada mas eu acho que a vitória já tivemos aí boas vitórias né sargento deputado altivo nessa nessa luta também cumprimentar a estimada deputada Celise nobre amigo deputado João Leite e os demais que nos acompanham pela TV Assembleia salvo melhor juízo teremos aí também espectadores bom primeiro que eu fico feliz deputado muito feliz na verdade porque eu entendo que parte significativa do que foi aqui demandado nós já inclusive equalizamos né eu eu comecei aqui a minha fala agradecendo o deputado sargento sargento rodrigues que a primeira vez que eu precisei de apoio nessa casa para o encaminhamento da integralização e parte de vocês se recorda que foi uma etapa dura né uma etapa lenta burocrática de integralização desses imóveis a gente tinha que vencer cada hora uma etapa dentro da estrutura de governo né e aqui nessa casa era a primeira delas e eu me recordo que no primeiro contato que eu tive com o sargento Rodrigues ele foi 100% aberto falou Bruno manda o texto que você precisa nós vamos encampar essa história aqui nós vamos resolver se é esse o problema conte conosco e assim o foi nós tivemos a vitória desse projeto de lei né que teve no primeiro momento um veto parcial mas inclusive orientado né sargento pela própria estrutura de governo pelo problema das avaliações de imóveis que a gente tinha que renovar que elas estavam né já desatualizadas então foi uma trajetória de fato é vitoriosa na minha leitura né nós tivemos então né após essas tratativas e essas várias etapas cumpridas para a integralização dos imóveis nós enquanto diretoria executiva da companhia nós realizamos no dia 11 do 5 o envio a todos os nossos beneficiários dessa dessa ação aos 30 que hoje ocupam imóveis nós enviamos ofícios a 100% e eu e eu fiquei feliz e na verdade eu fiquei sem graça com o deputado porque houve uma audiência pública ou algo semelhante ainda remota e foi tratado a questão foi tratada a questão e isso foi no dia 15 de maio e eu me recordo né o deputado Arlen muito gentil fez uma referência minha pessoa sobre as possibilidades de equalização do problema e eu falei ô deputado o sargento Rodrigues você me desculpa a indelicadeza não ter te colocado a par a tempo mas quatro dias antes daquela audiência nós havíamos enviado para as famílias um ofício né já colocando as condições e disponibilizando para a venda é o sargento mais uma vez solicitou falou Bruno eu preciso gentilmente que você coloque no papel 100% do que foi feito para que a gente possa ter um acompanhamento aqui e no mesmo dia no dia 15 de maio eu encaminhei um ofício ao deputado relatando né as questões e relatando que a gente tinha pedido a gentileza dos ocupantes dos moradores dessas unidades habitacionais que fizessem o envio das documentações até o dia 22 do sim eu recebi eu recebi uma ligação do sargento Rodrigues e aí entendo eu que na condição de presidente dessa comissão tem né também então estendo esse trabalho altivo a toda a comissão de segurança pública mas o deputado foi também muito austero na cobrança eu acho que é o papel dele e nós então fizemos a revogação da resolução que foi encaminhada a vocês é pois não pode ter o microfone aberto aqui por favor talvez é só talvez eu tenha sido mal interpretado é quando o senhor utilizou a palavra austero mas é por causa é porque eu sou assim mesmo é bom o senhor entender os que convivem aqui com mais tempo comigo né Celice sabe que é o meu jeito mas não era talvez tem um pouco da caserna assim João mas é da personalidade própria minha mesmo esse jeito então o senhor pode ficar tranquilo que não foi com nenhuma braveza da nossa parte não é o ímpeto também de querer solucionar é o ímpeto de como a gente entende profundamente a situação de todos eles a gente entende que o estado é muito lento o estado é muito lento é uma das coisas que eu aprendi no exercício do mandato não na atividade policial esse estado policial deputado John Leite é completamente estado diferente da burocracia que nós vivemos que o senhor vive que eu vivo deputado John Leite e a Celice vive o estado policial nós somos obrigados ao 190 atenda a ocorrência na rua tal bairro tal ocorrência de latrocínio homicídio estupro quem está na viatura se deslocando ao receber aquela mensagem deputado Celice ele tem as vezes frações de segundos ou minutos para fazer um planejamento mental de como que ele vai percorrer qual via pública ele vai percorrer qual bairro qual lugar ele vai passar de que forma ele vai abordar quais são as características do autor esse estado policial ele planeja e executa rápido diferentemente da nossa burocracia que é lenta que é lenta que é morosa e com um detalhe nós temos uma cultura deputado John Leite deputado da Celice é bom a senhora entender isso a cultura que a maioria das pessoas que bate na porta de uma repassão pública do outro lado do balcão prefere bater um carimbo do não não e assina do que buscar uma solução então é essa burocracia essa lentidão essa amorosidade porque na atividade deles eles não podem fazer isso ah espera aí que eu vou ali dar uma olhadinha pera aí eu vou consultar aqui um sistema eu vou buscar essa informação igual quando chega na mão do juiz do promotor deputado da Celice que eles pegam a jurisprudência do fato eles veem as decisões dos tribunais superiores ele vê polícia polícia não presidente polícia tem que chegar e dar a resposta rápida então há uma diferença enorme e essa burocracia essa lentidão da máquina pública que nós todos estamos submetidos ela deixa as pessoas desesperadas e às vezes a gente absorve esse desespero e a cobrança pode parecer áspera mas não é é uma tentativa de dizer a quem está do outro lado olha pelo amor de Deus é um problema grave vamos solucionar desculpa desculpa eu interromper o senhor sem problema nenhum deputado e eu e eu entendo e de forma nenhuma foi áspera quando eu disse austera foi muito gentil como é da sua do seu trato muito respeitosa mas deixando muito evidente essa agrura que as famílias vivem né foi exatamente nesse sentido que nós debatemos agora talvez a palavra austera possa ter ficado indelicada mas não era minha intenção de forma alguma era realmente para evidenciar a necessidade iminente que o senhor trazia sobre a solução da questão e de fato né há uma diferença muito grande entre a atividade de vocês e essa resposta ágil que é fundamental que se dê se né com a nona na verdade tem que acontecer necessariamente senão o bandido já foi embora o problema já passou né a vítima já morreu então de fato tem que ser e eu eu escolhi para a minha vida a carreira pública sua egressa da fundação João Pinheiro nós somos treinados a tentar otimizar a burocracia eu confesso deputado que eu acho que houve ganhos nesse processo aqui relacionados a forma intensiva como nós atuamos né particularmente eu entendo que foi foi lento foi muito mais lento do que nós gostaríamos e mais rápido do que nós conseguiríamos então acho que a gente de fato fez aí um trabalho a equipe todo o governo que surtiu efeito e aí eu acho que é fundamental fazer um relato aqui que essa colocação deputado talvez tenha havido por parte né uma falha da minha parte de não ter comunicado ao senhor a tempo e a hora mas nós fizemos a revogação daquela resolução que o senhor entrou em contato comigo que previa os 8,3% que previa a taxa de entrada de 10% que dava um prazo de 15 dias para poder manifestar e eu de imediato nós revogamos né num dia após a sua solicitação nós revogamos suspendemos aquela resolução que trazia essas regras e pouco depois no dia 22 de junho nós editamos outra resolução porque como é sabido pelos senhores a gente vive aí né há um princípio constitucional da legalidade que a gente precisa ter algum ato normativo que determine a execução e a gente então fez prontamente uma nova resolução no dia 22 de junho e estabeleceu novos parâmetros deputado e aí eu quero ressaltar foi falha minha de não te dar retorno mas isso aqui foi resultado da sua ligação nós alteramos a pedido do senhor sob esse aspecto e aí eu preciso obrigatoriamente justificar porque das primeiras taxas e pedir a compreensão né de todos não só os presentes aqui mas a essa igreja casa essa distinta casa legislativa para explicar a situação complexa situação nefasta ruim perversa que nós encontramos a companhia de dívidas acumuladas aí de 120 milhões quando nós recebemos e aí é falado assim ah mas já deu tempo de pagar não nós recebemos um deste corrente de 2,2 milhões o que significa isso é igual a casa da gente se a gente gastar 5 mil e ganhar 4 vai aumentando a dívida mil reais todo mês né nós recebemos 2,2 milhões de dívida corrente além dos 120 a dívida crescente aumentando cortamos pessoal diminuímos aí 25% do quadro da coab tiramos infelizmente tivemos que desligar 48 seres humanos chefes de família né fazíamos com muita tristeza mas infelizmente para se conseguir arcar com os compromissos financeiros cortamos deputado telefone corporativo cortamos carro para diretor o veículo que atende a presidência era um Corolla hoje é um Ford e atende toda a estrutura da companhia não só mais o gabinete da presidência fizemos esforços esforços de redução reduzimos 200 mil reais é quase nada diante do tamanho do buraco né mas infelizmente é uma realidade que a companhia ela completou recentemente 55 anos e foi se acumulando deputado John Leite uma série de problemas e esqueletos que foram sendo colocados nos armários da companhia e essa foi uma gestão técnica e eu vou te falar um negócio no governo passado age esqueleto para você achar lá viu bom é eu falo com muita tranquilidade é o quarto governo que eu ajuto no alto escalão desde que eu me formei eu tive oportunidade então todas sempre que eu texto considerações negativas ou favoráveis deputado eu fiz parte daquilo então eu posso concordar com o senhor com muita tranquilidade o governo passado deixou de fato problemas um exemplo esses consignados que o deputado fala fala assim não mas isso traz uma segurança de fato traz uma segurança para a instituição financeira ou agente financeiro no caso a companhia nesse caso mas para você ter uma ideia não se repassava o consignado para quem de direito que é o tesouro do estado então vocês pagavam isso ficava pois é mas é bom fazer uma eu diria um apoio não falar correção não o governo do PT o Fernando da Mata Pimentel não repassava para a instituição financeira mas o desconto era feito exato então no caso no nosso caso aqui específico Coab então é folha de pagamento deles Coab então aí é diferente aí uma relação vai ser muito mais tranquila agora o senhor tem razão o governo do PT deu calote mais de 800 milhões de reais lá fora descontando o contra-cheque deles exato foi a correlação de todos os servidores de todos só da segurança não sim então é só para exemplificar deputado esses esqueletos que nós recebemos então veio uma diretoria eminentemente eminentemente técnica com técnicos para tentar resolver problemas do passado já que não tem dinheiro para construir o que esse governo decidiu vamos resolver os problemas que tem lá vamos tentar sanear para repensar o modelo habitacional porque esse modelo faliu ele faliu infelizmente o modelo que está posto hoje ele faliu precisa ser repensado precisa se propor algo novo e esse governo está tentando criar situação para isso então no passado deputado se praticavam taxas que foram inviabilizando a companhia a nossa gestão ela tem uma análise técnica para a elaboração dessas taxas e a gente tenta ao máximo ter um racional por trás dos custos inerentes da operação quanto custa manter a Coab então se a Coab tiver exclusivamente o financiamento de vocês quanto custa a operacionalização disso isso tem que ser considerado e contemplado nos custos não só o custo de oportunidade do capital o que significa isso quando você empresta a prazo qualquer Coab Itaú Banco do Brasil seja lá qual for instituição financeira tem o custo do dinheiro que esse dinheiro ele poderia estar sendo utilizado em outra finalidade para gerar renda então quando você traz e empresta os juros é obrigatório só pena de você não estar remunerando o capital é como se você estivesse diminuindo o valor ao longo do tempo daquele patrimônio bom tentando trazer aqui para uma análise mais clara a gente fez um esforço de excluir esses custos de tentar incorporar enxugar na medida do possível e ter a visão que o deputado solicitou deputado Sargento Rodrigues já tinha deixado muito evidente essa questão que não pode ter uma análise tecnicista desse caso especial então nós fomos deputado e eu entendo que foi sensibilidade da nossa parte fazer esse esforço apertado aqui e dali e na nova resolução foi reduzido para 6% o valor da taxa de juros se o policial ou o familiar residente fizer a opção pelo desconto em folha reduz mais 0,5% mais 0,5% então cai para 5,5% a entrada o senhor nos pediu falou Bruno 10% é inviável nós reorganizamos a resolução passamos para 5% que é o mínimo previsto no fundo estadual de habitação não tinha jeito de a gente reduzir mais do que as normativas de projetos do próprio fundo que é um fundo também de custo social então reduzimos deputado para 5% o valor da entrada e demos opção deputado aquela família que tiver condições de colocar um recurso adicional para a entrada se ela der 10% de entrada reduz mais 0,5% então cai para 5% se ela der 10% de entrada se ela der 20% reduz mais 0,5% então cai para 4,5% nessas condições então eu particularmente deputado entendo que esse retorno que nós demos a solicitação do senhor que é um guerreiro nessa luta eu entendo que foi foi um gesto sim de sensibilidade tentativa de buscar equalizar essas questões então eu tratei aqui das taxas dessa questão do mínimo da entrada a margem consignada somente um um beneficiário somente um morador não conseguiu não teve a renda suficiente graças a Deus a gente o relato que eu tenho é favorável é claro que existem documentações para retornarem e aí eu entro num outro ponto que o senhor trouxe aqui que também peço a compreensão de todos o contato com a Coab tem sido difícil as pessoas a Coab está fisicamente onde? na cidade administrativa e não tem telefone de contato? nós estamos em isolamento não está funcionando a gente segue as regras da cidade administrativa então a gente tem um revezamento tem pessoas lá que fazem mas não é todo o tempo o que nós temos são ramais virtuais que não estão lá mas as famílias as pessoas então realmente o problema existe é algo que assim eu queria relatar que algumas questões deputado como por exemplo o meu próprio celular a Dorcas tem o Cabo Anderson tem eu fiz até uma eu quis verificar aqui o tempo de resposta Cabo Anderson peço gentilmente que certifique ou não mas pelo que eu analisei aqui é sempre no máximo uma hora em algumas situações com dois minutos cinco minutos eu Bruno dou resposta ao Cabo Anderson com a Dorcas também na medida do possível ela coloca as considerações ali eu tento retornar mas de fato essa pandemia gerou dificuldades a gente teve dificuldade de dar retorno a contento no nível que se precisava mas olha quando a gente coloca foi enviado ofício por e-mail foi feita ligação para todos tudo bem talvez de forma reativa seja difícil o contato quando eles tentam entrar em contato mas a Coab tem sido altiva também em ligar em tentar então eu tenho aqui o registro das tentativas das datas que foram encaminhadas o primeiro ofício então aqui foi encaminhada em 6 do 7 lá para o Harley e a Rosemary 6 do 7 depois outra tentativa ali 21 do 9 8 do 7 com Mauro e depois outra tentativa em 4 do 9 e nós seguimos tentando fazer esse contato disponibilizamos os telefones eu acho que foi o Cabo Anderson tinha trazido para a gente essa problemática ou não me recordo quem nós tentamos reorganizar disponibilizamos colocamos duas pessoas de ponto focal deputado agora pelo relato que está vindo aqui não funcionou e eu acho que quando não funciona o que a gente tem que fazer assumir e falar olha me desculpem se gerou transtorno para os senhores até aqui e o que eu posso fazer é tentar ampliar ainda mais a nossa tentativa eu só posso afirmar deputado que nós não fomos omissos lenientes silentes para não ter funcionado o que a gente montou mas a gente montou montou uma estratégia e fez um esforço para isso então eu acho que que com essa minha fala e quero escutar os senhores para tentar entender melhor sobre a agrúria porque quando se fala visão não tecnicista uma visão social tem outras situações onde eu sou enxergado outro dia um outro tema relativo a movimentos sociais de busca por moradia digna posso colocar lá que eu sou um burocrata insensível ô deputado não houve na história alguém que tivesse tentado com tanto afinco e seriedade porque é muito fácil falar assim ah eu vou ter a visão social faz um um caminhão de promessa fala que vai fazer isso e aquilo e na hora de executar de entregar não entrega então o que eu tento conciliar é o tecnicismo sob a ótica da viabilização de que se entregue de fato não adianta nada pelo menos no meu entendimento ter uma visão que seja social mas que não traga o benefício concreto que não se viabilize e olha onde nós chegamos eu particularmente não vi uma integralização de capital tão rápida uma legislação passar tão rápido a gente foi rápido pode ser eu sei que para as famílias nós somos extremamente lentos mas uma coisa que me apaziga o Cabo Anderson também pode testemunhar quando tinha deputado iminência de reintegração de posse a gente fazia um esforço tentava mandava uma formalização falava olha não nós estamos integralizando por favor não procedam com isso então a gente também ficou altivo ficou atento ficou alerta para questões dessa natureza então acho que assim é uma demora como eu disse foi mais lento do que nós gostaríamos e mais rápido do que nós conseguiríamos e a gente não é trivial a administração pública não é trivial quando o deputado fala de bater carimbo e falar não vocês não tem noção quantos não que eu recebo dentro da quadra diariamente quantos carimbos são batidos por presidente não é trivial você tem que administrar o interesse dos funcionários você tem que administrar interesse de toda a natureza então não é trivial interação com órgãos dentro de governo então nós tivemos para integralizar o capital teve a Assembleia Geral de Acionistas para isso acontecer tem a Advocacia Geral do Estado para isso acontecer tem Secretaria de Fazenda com a Governança das Estatais eu fui eu fui igual um ferrinho de dentista fazendo o trem acontecer fazendo o trem acontecer e aconteceu então eu particularmente eu entendo a necessidade estarei sempre disponível até falei com o deputado para mim pessoalmente vai ser complicado que a minha avó reside comigo tem 91 anos então é grupo de risco então eu tenho feito um isolamento muito austero e ele falou Bruno faz um esforço porque a sua presença é importante e eu de pronto respondi também com minutos falei conte comigo deputado sei da sensibilidade é um risco que eu exponho mas dada a relevância dada ao respeito ao trabalho que o deputado fez nesse tema fiz então esse gesto de vir pessoalmente como foi colocado aqui também pelo deputado que o nosso gerente poderia trazer mas a esfera de decisão estando presente ela sem dúvida traz um acalanto conforto uma paz para os beneficiários o deputado João Leite falou sobre ser uma decisão de governo eu acho que só da gente ter integralizado isso envolve muitos agentes de governo já foi uma decisão de governo ao meu ver e eu não posso reclamar desse governo de jeito nenhum é o quarto governo que eu ajudo no alto escalão e dão uma liberdade para a gente fazer o que é correto respeitam ajudam então é também importante deputado fazer registro quando a coisa é nesse sentido que a gente estimula quem do bem possa continuar tendo contribuindo com as esferas em especial no executivo que é onde eu dedico a minha vida com muito prazer bom deputado eu acho que eu passei pelos pontos eu fico à disposição só sobre o promorar o promorar ele ele era com recursos do BDMG de um fundo né de um fundo até tomei vocês me desculpem delicadez quando você falava eu estava era procurando aqui viu deputado mas você pode perguntar que eu sei tudo de qual é a lei 17.949 de 2008 cujas contribuições dos beneficiários do IPSM policiais e bombeiros militares faziam parte da reserva deste fundo né entre ausência de contribuição patronal e a contribuição dos beneficiários nós temos no IPSM 225 mil beneficiários e os contribuintes que são policiais e bombeiros militares e pensionistas ativos e inativos pensionistas parte dessa dívida herdada ainda do governo Eduardo Azereto foi convertida sob né por determinação legal da lei 17.949 criando o Pró-Morar Militar imediatamente repassado 756 milhões de reais a época durante o governo Aécio Neves foram beneficiados mais de 6 mil policiais e bombeiros militares com um financiamento inicial de 150 mil e depois 200 mil também desconto em folha o agente financeiro BDMG e os juros a taxa anual de 2,5% a 1 está na lei está escrito na lei taxa de 2,5% é um relato se eu soubesse que eu ia ter esse trabalho todo eu tinha botado na lei uma taxa também de 2,5% eu mas reconheço que a fala do senhor aqui nós já tivemos avanço isso é importante num processo de de busca de solução é quando a gente vê o que o gestor está fazendo então é importante deixar isso aqui consignado é diferença de de 8 para 6 dois pontos percentuais tem uma diferença enorme e se o desconto em folha cai mais 0,5% que é o que eu realmente entendo se o desconto é de 10% cai mais 0,5% se o desconto aliás se a entrada se a entrada for de 20% cai mais 0,5% então eu estou vendo aqui que há também por parte da empresa uma uma sensibilidade em poder caminhar e ajudar isso eu quero deixar registrado mas seria bom a gente ouvir eles agora porque aí eu só tenho esse feedback presencialmente eu estou comentando aqui com a deputada Celise que desta feita obedecendo inclusive os protocolos da Assembleia distanciamento uso de máscara e para que não houvesse para que desse para que a gente pudesse dar oportunidade deputada Celise para que eles moradores falassem nem os sindicatos nós convidamos não tem nenhum presidente de associação sindicato aqui porque eu entendi que é eles que estão nessa relação direta seria melhor eu sou ouvir eles diretamente certo podemos passar a palavra à vontade só registrar que essas melhorias deputado vieram a partir da motivação do senhor tá foi a partir da solicitação da austeridade também ela faz parte é necessário mas se eles não tiveram um deputado combativo aqui eles estão fritos imagina vamos vamos tem alguém que deseja falar aí primeiro então vamos primeiro você e depois você aqui no microfone nesse microfone ali o nome completo esse aqui o nome completo se for policial graduação e relata os problemas vamos tentar ver se a gente condensa em três minutos a fala de cada um se não der fala um pouco mais mas é pode dar oportunidade a todo mundo nome completo bom dia meu nome é Wander São Rodrigues Figueiredo sou cabo PM policial militar agradecer aqui cumprimentar que todos estão presentes aí os convidados os participantes o senhor deputado Sainz Rodrigues pela pela boa atuação pela compreensão sempre guerreiro com a gente aí sempre tá junto do lado da gente senhor deputado senhor presidente da Coab Bruno Lencar senhor deputado é eu estamos aqui mas venhamos e acompanhamos de fato tomamos um susto a gente tem que agradecer que toda a trajetória que o senhor Bruno Lencar acompanhou as nossas audiências públicas mas a gente está em dúvida da situação que foi tratado aqui em época a gente pensou que não seria a possibilidade da Coab não estar cumprindo de acordo que foi tratado em audiência pública nosso sonho é o promorar né o juros promorar é um ciclo que vem desde a moradia profissional tem um sindicato que a gente chega para chegar onde nós chegamos enfim foi uma grande vitória mas o que foi colocado para nós da proposta eu ainda acho um pouco apertado porque nós estamos tendo dificuldade financeira eu mesmo tenho dificuldade financeira se eu pagar uma prestação de mil reais hoje mas um condomínio à luz só vai mil quinhentos reais eu recebo quatro mil reais por mês então as coisas não podem ajustar eu tenho feito contato com o doutor Bruno mesmo algumas coisas falam trata-se com a comissão essa proposta do contra-cheque ou de pequenas maiores entradas de pequenos juros isso não foi colocado em cheque de verdade para a gente não em questão eu fiquei sabendo através de um funcionário da Assembleia da Coab que me falou via telefone mas em pauta lá no papel não foi feita essa proposta aí deram para a gente um prazo para 15 dias aí a gente pensou ou pegar ou largar então a gente está recorrendo aí o deputado que está sempre acompanhando o caso agradeço muito de coração então eu queria ver se há possibilidade né de a gente acertar melhor né esses juros até mesmo a questão de entrada então as condições financeiras da minha parte hoje eu não tenho então o Promorá eu fui contemplado no Promorá em 2015 então não consegui pegar o dinheiro né estamos lá em situação de despejo meu processo hoje doutor Bruno está ativo inclusive a Coab não manifestou até hoje sobre a situação de uma solução no processo o juiz está perguntando lá o que foi decidido que ainda até agora não tem uma solução então eu peço o senhor aí carinhamente para olhar esse caso para a gente dos despejos que está acontecendo e está ativo os processos e angariar também doutor Bruno a situação dos juros ainda está um pouco apertado eu sei que a Coab pegou um governo aí colocou a situação todo mundo sabe que o PT avacalhou o mundo inteiro aí o governo todo mas eu queria se tivesse mais sensibilidade de ver que nosso caso é diferente não somos melhores mas como o deputado colocou nós já vinhamos numa luta há mais de oito anos nessa situação que agora está na mão da Coab para resolver e eu peço mais um pouquinho de dedicação sensibilidade e compreensão da parte do senhor para que ajudar a nossa conquistar o nosso sonho que é a nossa casa própria ok só isso que eu tenho para falar obrigado Anderson Rodrigues depois a senhora o que é que eles estão eles mesmo entendendo nome completo bom dia a todos sou Renato Louveira Martins sargento PM do 10º 3º Batalhão moro no residencial Le Parc de France Santa Mônica primeiro eu gostaria de pontuar as coisas que o senhor doutor Bruno falou eu como sargento eu tenho algumas coisas que eu faço extra meu dia de folga são sindicantes e procedimentos eu não recebo um centavo a mais por isso como sou do estado trabalho para o estado tudo que eu recebo é do estado quando a Coab pegou os apartamentos está escrito lá no diário oficial que nenhuma despesa foi passada para a Coab as pessoas que fizeram o meu apartamento também estão do estado ou seja estavam no trabalho delas também não receberam nada mais para isso eu acredito que não se há uma movimentação de pessoal a demanda é do estado e as pessoas que estão lá pertencem ao estado não recebem nada para isso sim tem custos mas como as pessoas são do estado de que custos que são esses se o estado repassou os mostros para a Coab sem nenhuma despesa por que a despesa vai ser cobrada de nós Renato que despesa você está se referindo porque a despesa de transferência dos imóveis da CEPRAG para a Coab lá no diário oficial fala que não teve essas despesas não tem você está transferindo de um ente pulpo para outro ente pulpo não teve despesa nenhuma mas o doutor Bruno falou sim que para esses imóveis repassarem para a Coab tem custos tem despesas tem movimentação de pessoas e tal e tal e tal como servidor público é porque ele está falando de aí é uma fala mais abrangente é custos que a gente chama custos operacionais sim mas aí ele teria que explicar muito mais não seria o caso sim mas eu acredito que o estado tem uma dívida muito grande sim a dívida foi dita que foi dos governos anteriores mas repassar essa dívida para nós junto com os apartamentos eu acho também inviável porque como o doutor falou os juros do Promorá 2,5% seria mais ideal para a gente se nós conseguimos um paliativo entre 2,5% e 4,5% seria evidente mas a maioria aqui não tem nem dinheiro para dar a entrada mais a documentação eu acredito que tem uma solução viável para que essa entrada que foi de 5% seja feita nos juros de 2,5% e 4,5% e absorvida pelas primeiras prestações dividida nas primeiras prestações do financiamento entre a Coab eu acho que como nós não temos dinheiro para a entrada pelo menos a documentação nós temos que pagar e essa essa entrada poderia ser diluída nas primeiras prestações do financiamento é uma proposta que eu gostaria que fosse analisada obrigado obrigado bom dia gente ai está muito alto para baixar bom dia meu nome é Sheila eu sou esposa de um policial na realidade e eu estou com algumas dúvidas e a Sheila Magna Balbino isso isso mesmo eu estou com algumas dúvidas é o seguinte a gente não está tendo muito contato igual ele mesmo falou com a Coab eu estou com dois problemas um de despejo porque eles precisam de uma documentação que eu esteja negociando a compra e eu mandei o e-mail que eles mandaram para mim com a proposta eles falaram que não vale porque ali não fala que eu estou comprando é uma proposta eu precisaria que o Bruno fizesse uma carta falando que eu estou em negociação segundo é a respeito de dívidas pendentes do Estado igual no meu apartamento tem algumas dívidas antes de eu vir morar e acontece o seguinte empurra do Estado para a Coab e ninguém me dá uma informação porque eu não consigo pegar a carta de quitação de condomínio pelo Estado está devendo só que eu também não consigo quitar isso e ninguém sabe me informar como eu faço e minha documentação já foi voltou para a Coab três vezes com esse problema então eu queria que ver com o Bruno se ele consegue solucionar esses problemas para mim Maurício Ângelo do Nascimento depois a doca depois o acompanha lá nome completo para ficar gravado nos anais bom dia a todos meu nome é Rodrigo Sérvio Soares da Silveira terceiro sargento PM eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com os senhores senhoras agradecer o sargento Rodrigues pelo esforço e empenho que ele tem tido com a gente nessa luta todos esses anos aí vem nos acompanhando e toda vez que nós precisamos ele não nos abandonou não nos deixou sós sozinhos e tudo a sós enfim e agradecer também a presença da doutora Celise e agradecer a presença do doutor Bruno presidente da Poab é o seguinte foi mesmo que o o Renato Louveira o militar anterior comentou o valor da doutor Bruno dessa da taxa de juros lançada pela Poab a proposta alta a taxa de juros ainda é alta se chegar para os militares é a questão lá de ver da não entrada não vai se tratar somente da entrada no primeiro momento da entrada logo após uma série de coisas do registro do imóvel que é que é praxe nós não teremos esse dia não temos com certeza não teremos é por causa da da renda mesmo da nossa renda nós não ganhamos é tão bem assim para para que fazer né dessa condição eu passei eu passei juntamente eu e minha filha nós elaboramos uma proposta foi entregue ao o deputado Sargento Rodrigues né fizemos um cálculo a minha filha que fez ela que é mais dentro dessa área um cálculo superficial de que é uma uma entrada são duas tabelas né de cálculo tabela price e tabela saque lá em uma delas que é a tabela saque eu acho que isso é mais interessante para a gente os cálculos foram feitos de que maneira propondo essa entrada logo que não pode ficar sem não pode ter essa possibilidade de ficar sem entrada que essa entrada fosse diluída nas 30 primeiras facelas está lá o documento está lá lançado da nossa proposta que fizemos para ver se a gente chega num consenso né para facilitar para todo mundo essa situação porque na verdade se se não houver uma essa a a facilidade para que a gente possa adquirir né realmente os imóveis vai ficar muito difícil vai ainda assim vai ficar muito difícil reconhecendo o esforço dos senhores né desde quando o senhor assumiu realmente também o empenho que o senhor está tendo né junto à frente realmente é um esforço a coisa muito bacana a coisa muito e agora sim só que dessa vez desse governo com os senhores que nós estamos vendo que a coisa está realmente andando porque em governos governos não desgovernos anteriores isso nada aconteceu eles só nos enrolaram só nos fizeram sofrer 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 é só essa a minha minha questão obrigado obrigado Rodrigo a Dorca primeiro depois você nome completo viu Dorca no microfone bom dia meu nome é Dorcas Ferreira de Moraes eu sou esposa do militar Dorcas Ferreira de Moraes porque fica gravada as notas está aqui grava é importante sou esposa de militar e eu venho acompanhando essa luta como o deputado sabe há muito tempo e eu agradeço a presença do doutor Bruno agradeço a deputada e eu queria colocar o seguinte é que a gente está eu pedi o pessoal que enviasse os documentos e tudo mesmo sem a gente saber se a gente vai conseguir dar essa entrada sem saber se a gente vai conseguir pagar porque assim para a gente não perder entendeu aí o que acontece tem pessoas aqui que estão morando em apartamento que está todo deteriorado entendeu se a gente der essa entrada Dorca deixa eu interromper você só um segundinho como você fala em apartamento deteriorado pedir a Flávia aqui na assessoria se é possível exibir aquelas fotos da nossa visita só para a deputada da Celise eu acho que o doutor Bruno precisava dar um pulinho lá meu doutor Bruno é melhor o senhor dar um pulinho lá que aí vê com os próprios olhos olha lá fotos da visita minha deputado João Leite com a comissão assessoria da assembleia né e alguns moradores pode passar a próxima foto olha ó janela com o vidro trincado pode passar olha aí a situação aí do do condomínio isso porque o síndico não tinha condições de fazer nada porque não tinha dinheiro para pagar nada então aí a coisa foi só deteriorando olha outra foto olha aí a instalação aí o piso como é que está Bruno e apagador aí sem falta de sem interruptor isso aqui assim um imundície o cinegrafista e a repórter fotográfica a consultora que acompanhou lá viu o estado extremamente ruim outra foto olha aí a situação dessa cozinha desse apartamento no primeiro andar por que que é muito importante Bruno o estado facilitar é o máximo possível passar esses imóveis porque a tendência deles é se deteriorar tá vendo Celise as condições péssimas não precisa nem acho que a foto por si só fala né o provérbio chinesse que uma imagem vale mais que mil palavras é isso a foto fala por si só olha o estado isso foi o estado obviamente Bruno presidente Bruno não foi na sua gestão não estava com você a administração é bom deixar isso aqui claro deixar isso muito bem claro aqui na nossa audiência pública que o presidente Bruno Lencar não presidia a Coab nessa época e nem os imóveis estavam ainda sob a administração tem mais alguma foto aí olha lá as paredes aí presidente Bruno tá vendo pode passar tá bom então é só pra você ter uma panorâmica que o ideal seria você pegar um ou dois assessores contigo fazer uma equipe é é é pra ir no local isso é importante Docas volta a palavra a gente mora com infiltração com muita coisa pra arrumar então com essa entrada que o senhor pediu pra gente mais a documentação que a gente tem que pagar então eu pedi propulsão a troca pra algumas famílias aqui que estão precisando comprar um outro que esteja melhor porque a gente não vai conseguir arcar com estudo de despesa ainda tem que reformar o apartamento pra nós vai ser complicado aí foi recusado a troca pois é não mas espera aí eu acho que esse problema presidente acho que óbvio você não compra um imóvel cai nos pedaços o fato dele estarem lá não significa que ele tem que comprar aquele eu acho que isso aí o presidente tem condições tranquilamente de solucionar você não vai por exemplo eu vou comprar esse imóvel aqui onde mostrou essa pia não tem como pra eu comprar vai ter que ir lá um avaliador e falar olha isso aqui vai cair 20 mil porque olha o trabalho que eu voltei já mais agora não sei se o presidente tá acompanhando material de construção subiu absurdamente mão de obra está cara assim é impressionante viu Celise nesse momento é que a economia tá dando uma retomada material de construção subiu pega o saco de cimento então isso aí o presidente tem condições tranquilamente e fala olha nós vamos fazer aqui vamos tirar não pode ser esse imóvel ninguém tá pedindo vocês pra comprar esse imóvel o fato de você estar no imóvel significa que você tem que comprar ele não o presidente pode tranquilamente fazer essa permuta não o presidente aqui pode é porque infelizmente quando eu falo do tecnicismo exagerado muitas vezes é visão tecnicista fria de quem tá lá assessorando o presidente e falar isso aqui não não é impeditivo na lei não igual no meu caso me pediram 9 mil de entrada tudo bem eu ia fazer um esforço enorme pra poder conseguir entendeu eu ia comprar o apartamento na proposta dele porém eu tô com infiltração eu tô com com um monte de problema pra me resolver lá dentro entendeu de água de encanação de é muita coisa pra gente resolver então como que eu vou pagar a entrada prestação e ainda ter que fazer uma reforma no apartamento pra mim vai ficar muito complicado entendeu então eu pedi ele se possível pudesse fazer troca de algumas famílias aqui que estão na mesma situação só que ele falou como que era imposto não tinha como né porque né doutor vou dar vou dar notícia falou que não podia fazer a troca né aí pra gente fica bem complicado ok obrigada obrigado dork acompanhe lá de trás deixa deixa não aqui ó é você mesmo nome completo com licença bom dia a todos sou o Admar Ferreira dos Santos soldado PM gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Bruno quando a gente paga os IPTUs dos imóveis né no caso a gente vê que há uma uma diferença entre o valor de mercado dos imóveis e o valor venal dos imóveis né no caso eu gostaria de saber do doutor Bruno se há alguma possibilidade ou se essa possibilidade é totalmente inviável pra companhia devido as condições financeiras né que ele já expôs aqui pra gente da companhia é alguma possibilidade dos financiamentos serem feitos nos valores venais dos imóveis ao invés dos valores de mercado eu vou tomar liberdade não sei deputado como houve perguntas anteriores se me permitir a gente reunir todas pode ser deputado pode senão eu vou furar a fila de pessoas que me perguntaram outras questões antes pode ser mas está anotado está registradinho eu te dou a resposta certinha tá bom obrigado mas alguém queira falar que não falou ainda que não falou por gentileza o nome completo e o cargo que ocupa bom dia Lucas Martins cabo PM agradeço a oportunidade aos ilustres que todos estão aqui e reforçando também o que a Dorca disse é porque eu mesmo troquei mensagens com o diretor com o gerente Magid sobre essa relação eu falei que ele se teria a condição de abater porque desde quando nós entramos tinha filtração no teto tinha o interfone não funcionava caixa de correios e coloquei para ele essa condição se teria condição de abater no valor do imóvel porque já fomos para lá com ele já danificado e realmente ele colocou essa situação mesmo de redutibilidade que não teria como que teria que ser aquele e reforçando também essa questão do valor desse valor do imóvel eu sei que o estado não comprou com esse valor realmente tem essa questão de valorização com o tempo com os anos mas igual no meu caso valor de 219.500 no apartamento é um valor elevado eu tenho mais quatro dependentes tenho uma filha que tem necessidades especiais nós sabemos que o IPSM não custeia totalmente tratamento e tenho que pagar tratamentos fora também para complementar o tratamento dela e essa questão da entrada eu sei que todos optaram a maioria por essa questão de 20% querendo obter o menor juros possível de certa forma pode ser que nem tenha essas condições de dar como também o meu caso mas que nós demos essa situação para não perder essa oportunidade de obter esses juros o mínimo possível que o presidente e os demais pudessem olhar dessa forma para nós uma forma mais social não é uma forma mais mais caridosa e ajudar todos aqui presentes todas as famílias agradeço a oportunidade obrigado Lucas Martins mais alguém alguém que falou e que queira por gentileza você foi muito breve na sua fala abaixa o microfone você pode isso deixa você à vontade Bruno outra coisa que eu queria falar igual o pessoal está reclamando filtrações na avaliações que fizeram dos apartamentos o meu por exemplo o rapaz chegou a falar com o amigo o seu apartamento está muito bem cuidado mas tinha muita infiltrações nós tivemos um gasto muito grande para a gente conseguir morar lá porque eu tenho filho com problema respiratório então a gente fez uma dívida então isso aí tudo gera e vocês colocaram um apartamento valor maior pela qualidade que ele está hoje sendo que essa qualidade foi foi eu que fiz lá para ele estar melhor então eu queria saber se podemos abater também né esses valores todos porque eu tenho todas as notinhas que realmente tinha muita infiltração que não dava para ficar lá dentro do apartamento o piso subiu todo nós ficamos sem piso então assim eles avaliaram nosso apartamento como ele está hoje só que tudo atrás disso aí tem uma despesa imensa que nós tivemos que fazer a outra coisa é a respeito do desconto em folha lá está que você deu desconto em folha mas aí nós temos 30% só não é isso que podemos tirar desse desconto em folha eu queria saber por exemplo a entrada porque muita gente poderia por exemplo fazer um empréstimo para fazer essa entrada no desconto em folha mas aí eu tenho que ter a margem para a COBE poder aprovar o meu contrato então como é que eu vou fazer as duas coisas porque o nosso único meio de tirar o dinheiro seria estar fazendo um empréstimo com a nossa margem que seriam juros menor porque a gente não teria condições de fazer um empréstimo no banco com juros maior mas se nós temos que ter essa margem para poder garantir o nosso imóvel como é que a gente vai fazer um outro empréstimo para estar fazendo a entrada para estar dando a entrada eu queria saber do Bruno como é que a gente pode estar fazendo pode sentar no microfone porque deve ficar registrado o doutor Bruno é o seguinte meu caso em específico eu moro no condomínio no bairro Santa Mônica o Le Parque de France o condomínio lá o que aconteceu comigo já 2011 eu fui para lá tirado daquela situação que o próprio deputado passou nós fomos tirados eu morava na região de Santa Luzia quem conhece lá no fim quase no fim do mundo palmital da vida etc enfim e vim graças a Deus vim para cá passando um dos fatores que eu fui lançado nesse programa Largo Gerais Segurança Pública foi o fator de risco da função do trabalho e outras esses outros aí uma delas era a questão minha econômica eu estou falando mais nessa área de economia o que aconteceu comigo eu fiquei um período eu fiquei um período grande não tive condições nenhuma mesmo de renda de pagar os condomínios fiquei um período enorme sem pagar os condomínios o que aconteceu e até justo mais que justo a empresa lá chama a CISCOM ela envolveu a ação cobrando do Estado essa situação eu entrei no próprio pedi o advogado sem condição mas consegui o advogado fiz uma entrei nesse processo lá pedindo e alegando que o débito não tem nada do Estado o débito é meu foi eu que não eu não consegui pagar por falta mesmo não tinha condições financeiras dessa situação e hoje está o processo aguardando ali decisão está lá sobre a respeito desses dos condomínios em atraso está na justiça aguardando decisão lá do meretíssimo do juiz aí eu queria saber do senhor como é no meu caso específico como é que eu vou ficar porque eu não posso também como diz o combatente ali eu não posso de maneira alguma perder essa oportunidade não quero eu só quero eu só quero e preciso adquirir é um cantinho para a gente criar a família como Deus Deus tem abençoado quatro filhos estamos lá lutando caminhando mas Deus tem abençoado essa eu queria essa é a minha pergunta para o senhor obrigado obrigado nós vamos acho que é presidente Bruno Alencar o senhor pode perceber nossa audiência está sendo uma audiência extremamente propositiva essa não essa audiência não tem em momento algum caráter de desgastar governo desgastar autoridade A B ou C o que eles querem é solução eles estão com um problema um problema que se arrasta há muito tempo o senhor inicialmente trouxe na fala do senhor que nós tivemos avanços importantes isso é fato porque já em 2019 nós aprovamos a lei 23.510 o presidente Bruno falou deputado se trouxer aqui para mim para a Coab eu regularizo essas taxas negócio de condomínio e a gente tenta buscar uma solução enfim então parecia um filho de Deus aqui para tentar buscar né Celise uma solução naquela visita que nós fizemos ali com a comissão de segurança pública o síndico como é o nome dele Vinícius o Vinícius estava entrando em desespero ele falou não sei o que eu faço mas porque taxa disso taxa daquilo eu não tenho como as pessoas não tem como pagar virou uma bola de neve a dívida é alta e como é que eu faço aqui os reparos em áreas comuns né como é que eu conserto um portão como é que eu trato da iluminação pública que é de domínio público ficou muito difícil então com a sua com a com nós transferimos a propriedade para a Coab e a Coab paga essas taxas e desce a primeira avanço a luz no fim do túnel começa a melhorar as propostas já foram colocadas e eu conversei aqui com a nossa consultora conversei aqui também com a deputada Celis Laviola eu acho que a sugestão de amortecer essa entrada nas 30 primeiras parcelas é uma sugestão eu diria assim é uma boa sugestão está vindo deles mesmos eu acho que é algo que o presidente precisa estudar com absoluta eu diria atenção e avaliar o que pode ser feito nesse sentido um ponto positivo em termos da participação o outro ponto que eu discuti com a nossa consultora aqui quando a eu vi a senhora Sheila Magna não é isso fala que fez as benfeitorias nós chamamos no direito de benfeitorias necessárias e em que pese ter sido realizadas antes da negociação mas foram necessárias do ponto de vista do direito seria viável né e aí é identificando a fala de vários deles mas seria viável uma visita mais uma vez uma reforma identificasse cada imóvel fizesse uma visita técnica bem feita para ouvir o morador para certificar para poder avaliar olha aqui podemos fazer um desconto se você deseja ficar aqui como não é o caso dela por exemplo olha fiz as melhorias fiz as adaptações estamos acostumados mas eu paguei que é algo que eu não deveria pagar porque o imóvel quando ele foi entregue ele deveria ser um imóvel bom ninguém ia me tirar da minha casa para me entregar num apartamento cheio de infiltração com filhos com os diversos problemas bom deveria estar gastou o dinheiro fez a intervenção o que a Coab pode fazer a Coab pode fazer alguma coisa é pesquisar no ordenamento jurídico onde que essa melhoria necessária ela pode se encaixar numa tratativa porque tem a regra geral que deve ser seguida mas nesses casos aqui tem casos situações diferentes uma da outra como eu estou vendo que o senhor está com absoluta boa vontade para buscar uma solução e eu espero viu presidente deputada Celise eu espero que essa seja a última audiência pública para a gente botar fim nessa pendenga que se arrasta há mais de 10 anos é um outro ponto aqui oficial juiz isso é um ato que o presidente pode fazer ele fala olha excelentíssimo senhor juiz da vara tal o cidadão fulano de tal que consta como pessoa constante do objeto de ordem judicial de despejo está em negociação com a Coab assim 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 não precisa nem falar que fechou a negociação mas se ele está em negociação que ele está em negociação conforme contrato em andamento conforme comunicado assim o presidente da Coab pode fazer isso perfeitamente nada o impede do ponto de vista legal de dizer para o juiz estamos em negociação com essa pessoa para que não haja nenhum atropeiro e uma falta de comunicação entre Coab judiciário e polícia militar e de repente chega lá o oficial de justiça e faz o despejo e a gente nesse esforço aqui gigantesco então é um outro ponto que eu vejo Celice que é perfeitamente factível e anotei aqui o senhor também anotou pontos que eu percebi vamos ouvir o senhor para que o senhor possa responder aqui os questionamentos e para a gente verificar aqui qual o encaminhamento que a gente dá aqui caminhando para a finalização dessa audiência o senhor tem a palavra novamente bom foram muitas perguntas e algumas delas acabam respondendo outras então eu vou tentar construir aqui a ideia global e algumas questões específicas de casos concretos eu vou também dar manifestação como vou começar de trás para frente que eu acho que talvez seja o mais mais sensível dos pontos que é o despejo né deputado eu acho que isso é gravíssimo e posso ter certeza que assim eu vou pedir 24 horas porque não sou eu que redijo tá mas nós vamos oficiar eu vou pedir a gentileza que todos que estejam com problema semelhante encaminhem para presidencia arroba coab.mg.gov.br vocês vão encaminhar porque isso vai chegar direto para mim e eu vou dar encaminhamento o que eu preciso dos senhores o número do processo de despejo de reintegração de posse com o número de processo a gente pode juntar nos autos a manifestação da companhia tá se eventualmente já foi repassado para a equipe da coab e não foi tomada providência vocês me desculpem né a gente infelizmente não tem acompanhamento 100% eu não consigo estar 100% né e as pessoas também a gente tem que relatar deputado que como eu disse nós tiramos 50 pessoas dentro da companhia 48 para ser mais preciso quando sai 48 pessoas muitas não trabalham mas os senhores vivem isso na praça lá se tiro reduz o efetivo dobra o serviço né e lá para a gente a mesma coisa então se eventualmente foi solicitado e não foi atendido eu peço desculpas e peço gentilmente que mandem para esse e-mail presidencia arroba coab presidencia sem o acento né presidencia arroba coab .mg.gov.br no final eu repito mais uma vez para a gente deixar marcado então questões relativas a despejo por favor já encaminhem o nome completo do polo ativo da ação e o número da ação se tiverem por gentileza facilita para a gente juntar nos autos presidente deixa eu te interromper porque essa é uma notícia der ruim a gente interrompe quando é boa também tem que interromper até para que não haja nenhuma fala trocada o senhor Edmar Ferreira dos Santos nos relatou foi até o gabinete nos relatou vou só aqui trazer os pontos do ofício que encaminhei ao senhor faço aos problemas de infiltração que há anos danificam o imóvel segundo o síndico isto ocorre desde a época da construção do residencial e aparentemente sem solução verificou a possibilidade de negociar outro imóvel solicitou via e-mail e também ligação telefônica aposentado de compra de outro imóvel em condições que o presidente da Coab responde 14 de outubro não sei se já chegou até ele com os nossos cordiais de cumprimento respondeu ao deputado com os nossos cordiais de cumprimento e atenção apresentada por essa comissão por meio do ofício 1488 28 de setembro de 2020 informando que a solicitação do senhor Edmar dos Santos foi aprovada pela diretoria executiva desta Coab após a análise da justificativa apresentada então só para dar essa resposta já para aí que ele já fica com a resposta já sabendo dela perfeito deputado era uma das das questões que eu ia tratar eu imagino que já tenha chegado ao conhecimento do Edmar essa possibilidade da alteração nós recebemos quatro pleitos de modificação três deles aí foram analisados e aí eu vou dar um passo em atraso só para entender e já vou até aproveitar e te responder também Edmar sobre aquela questão do valor de mercado e valor venal o valor venal ele tem uma utilização para fins de tributação é muito diferente do valor de avaliação de mercado eu estaria me responsabilizando se eu não vendesse no valor que os nossos avaliadores colocaram eu estaria lesando o patrimônio da companhia se eu fosse contrário aos valores que foram levantados então pela área técnica que faz avaliação e ainda há um agravante que essa avaliação foi feita uma comissão pela Secretaria de Planejamento a Secretaria de Fazenda e a Coab então três técnicos avaliadores que avaliaram o valor então eu infelizmente se eu for contrário se eu der qualquer redução de valor eu estaria como eu disse lesando o patrimônio e aí eu infelizmente a única coisa que eu tenho é meu nome minha trajetória e meu esforço então infelizmente eu não posso seguir nesse sentido agora um dos pleitos foi a Dorcas que falou dessa questão das solicitações de alteração o Admar já é um caso concreto o deputado solicitou o Admar formalmente para a gente eu acho que teve tratativas não sei se a sua esposa é a Ana Paula eu tive tratativas direto com ela também ela solicitou a gentileza de olhar o caso dei respostas prontas também eu não sei qual o relato que ela te dá às vezes não é a resposta que a gente consegue dar naquele momento porque porque que demorou deputado aí que eu falo foi 28 de setembro que o deputado nos oficiou e 14 de outubro que eu respondi a gente fala assim 15 dias nós temos reuniões de diretoria executiva uma vez por semana reuniões exaustivas que gera que gera um volume de atividades muito grande mas em duas reuniões deputado numa a gente apreciou o pleito pediu manifestação da área técnica na outra a gente já deliberou viu Dorcas já foi deliberação de fazer alteração no anexo da resolução porque a resolução quando ela foi expedida ela foi com o nome né de quem está então a gente tem a planilhinha lá então você tem Josafá Fernandes está lá na rua Úrsula Paulino no bloco 2 isso foi feito no momento da avaliação as pessoas estavam lá e a gente registrou em resolução foi uma discussão na diretoria executiva se faz alteração se não faz alteração como que a gente ia lidar com isso e aí eu evoquei um dos dispositivos da resolução onde a própria diretoria poderia avaliar o mérito e fazer alterações desde que justificadas aí também deputado a gente pediu que haja justificativa porque a administração pública precisa agir motivada então dos quatro pleitos que nos foram apresentados três se enquadravam em justificativas né que seria equivocado da nossa parte se não fizesse alteração como essa né olha o apartamento ele tem problemas da construção que não é não é não foi gerado por vocês não foi gerado pelo ocupante então nada mais razoável do que a gente permita a aquisição de um outro sem vícios construtivos né então isso já foi feito né deputado então é três dos quatro e demais que tenham é Washington Admar e Deljaci o seu tá em que nome o beneficiário é como Amarildo chegou a ser solicitado formalmente a alteração Amarilio Antônio tá aí nós vamos ter que analisar o caso e ver se ele me foi apresentado se chegou na diretoria executiva já a gente tem que avaliar eu não sei eu tô anotado aqui os três que foram acatados você me desculpe porque na atos de diretoria saiu os três que foram acatados do Admar tá lá o Washington e o Deljaci são os três que estão lá eu vou avaliar qual foi esse que não fez se não for o seu a gente avalia né a justificativa que foi apresentar e nesse 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 espectro dentro dessa discussão ainda relativo aos gastos com reforma então assim uma vez vencida a questão da da possibilidade de mudança para fim de aquisição de um apartamento que não tenha problemas construtivos nós temos outros dois pontos um que não tem porque o próprio ocupante investiu para que ele não tivesse é o caso da DOCS ela falou olha a gente fez gastos com reformas e afins né eu acho e queria se vier deputado Selis deputado sargento Rodrigues esse é um requerimento que eu acho que se porventura for motivado por essa casa a gente teria que reabrir essa discussão tecnicamente para avaliar se a gente consegue encontrar meios de compatibilizar né esses investimentos feitos eventualmente pelo morador para fins de reforma então esse é um ponto que eu acho que pois é presidente mas repete aí com relação a qual que é o foi falado que a Dorcas falou olha a gente fez não foi a Sheila foi a Sheila desculpa Sheila perdão perdão Sheila está aqui gasto com reformas feitas doutor me desculpem nossa consultora aqui eu fiz uma consulta rápida porque nenhum de nós que é advogado consegue ser especialista em tudo né Selis Selis também é mas eu pedi o socorro aqui a nossa doutora e ela ela trouxe aqui alguns institutos né da chamada melhoria necessária um deles porque você não pode morar no imóvel que ele está pingando aqui você imagina você tem um bebê você tem uma criança você tem um idoso ou você mesmo é que você dorme debaixo de uma goteira você não vai ter um sono então aqui assim você quer tomar um café você tira a máscara põe máscara fica difícil é então uma das questões que ela levantou aqui e que eu vou pedir até para que elabore o requerimento para ser encaminhado ao senhor o mais breve possível aqui também demora viu gente eu faço o requerimento aqui a prova ele não chega lá no outro dia não quando é um ofício do gabinete é diferente quando é o requerimento da comissão tem também Max Weber que o diga né presidente eu estava comentando aqui com a com a Serisa Viola né porque Max Weber dizia que a pior forma de dominação humana chama-se a burocracia que é a pior forma de dominação humana e há há realmente muita muita razão na expressão que é a frase que ele utilizou mas eu estou pedindo a nossa consultora que elabore um requerimento né que eu e a deputada Celise La Viola vamos apresentar e o deputado Gustavo Santana solicitando ao presidente da Coab que faça a devida avaliação das melhorias necessárias que foram feitas pelos moradores ao longo do tempo de ocupação dos respectivos imóveis e que essas melhorias sejam levadas em consideração no momento da avaliação desses imóveis para fins de alienação aos seus respectivos ocupantes então o requerimento será feito né como ele é um requerimento objeto de eu diria resultado né deputada da Celise daqui do processo da audiência pública ele será aprovado e o senhor vai receber uma cópia lá o mais rápido possível para que a Coab um outro requerimento que eu também gostaria que a nossa consultora pudesse fazer é um requerimento solicitando inclusive a a visita da Coab no intuito de agilizar que é o primeiro ponto né agilizar é certificar dos problemas de cada imóvel cada imóvel é para efeito de avaliação alienação ou de a a a a é de encontro de de valores em relação àqueles que estão lá ocupando hoje os imóveis porque é muito importante por isso que eu falei com o senhor se o senhor for pessoalmente chamar a equipe técnica assim como nós fizemos com a comissão de segurança pública talvez o olhar do senhor seja diferenciado no momento de fazer essas tratativas né então seria bom então o que seria que a que a Coab através do seu presidente ou representante legal é só não manda o técnico simip frio e calculista lá não mas esses técnicos muito frio não costuma retratar a questão social a Celice tem colocado aqui o tempo todo esse pessoal não pode ser tratado é com uma visão muito tecnicista fria é dos ditames da lei a lei quando nós queremos fazer interpretação ela também permite a o aspecto social não é à toa que as as pessoas invadem imóveis com né que eles chamam de ocupação e muitos são treinados para fazer isso viu deputado da Celice muito bem treinados para dizer que é ocupação por que fala a palavra ocupação para não dizer que foi invasão porque invasão se remete a esbulho processório crime sob alegação do social só que nesse aspecto nós estamos lidando com o servidor público que entrou nessa situação em face do exercício da atividade da sua profissão então a gente pede essa atenção especial do presidente tá sobre esse ponto deputado eu acho que a primeira solicitação de requerimento vai ser muito positiva muito positiva mesmo porque aí o senhor está sendo provocado formalmente é exato que aí nos dá elementos a segunda a minha sugestão é assim eu compreendo mas agora eu acho que a gente já está num estágio avançado que essa visita até que eu faria eu teria pouca margem de ajustar eu acho que no âmbito da diretoria executiva analisando um pleito da assembleia a gente já está numa fase 2 então por que quando foi feita a avaliação quando o projeto de lei integralizou o capital a câmara a assembleia vetou a parte dos valores pela desatualização então foi o que eu disse foi montada uma comissão tripartite fazenda secretária de planejamento e coab então eles tem um laudo deputado eu acho que é legal encaminhar para o senhor que tem imóvel a imóvel entraram acho que todos vocês receberam a comissão lá entrou de imóvel a imóvel tirou fotografias então o que eu acho é que a partir do que a gente tem já nesse relatório e a partir e conjugando aí com o requerimento feito pela comissão eu acho que a gente já está num estágio avançado sabe então a visita até que se puder nós ficaremos só no primeiro requerimento como é que é ficaremos só no primeiro requerimento eu acho seria eu acho que a gente ganha prazo sabe não tem dificuldade nenhuma mas a resposta seria em última instância que a gente já tem esses elementos e como eles são são critérios objetivos teria pouca margem de analisar mas a diretoria executiva tem essa autonomia de avaliar questões de curso social e afins e eu particularmente acho que quem acompanhou aqui minha participação no Jardim das Américas eu não sei quais de vocês moram lá eu tive deputado um esforço muito grande o Vinícius centrava em contato comigo sabe pelo menos uma vez por dia no desespero dele e eu sempre ao lado dele tentando resolver graças a Deus a gente conseguiu e muito eu acho que foi pela participação aquela audiência que o senhor trouxe o caso e evidenciou muitos aqui estavam se recordam foi o momento onde eu tive a oportunidade de passar o meu contato direto para o Cabo Anderson aqueles que me solicitaram então naquela audiência que o senhor pautou a gente teve uma sensibilização que de fato me colocou porque a agenda pública ela é difícil eu tenho esse problema aqui tem mais um caminhão de problemas o senhor deu o exemplo aí do que eu chamo de usuários temporários de propriedade terceira eu tive que arrumar um nome técnico para não falar que é ocupação da invasão porque é difícil para a gente que está ali tentando resolver o problema mas eu recebi um caminhão de problema dessa natureza lá assumiram problemas pagamentos ilegais e forçaram presidente Bruno vem cá o governo do PT teve a cara de pau através inclusive seus deputados aqui liderados pelo então líder de governo deputado Dorval Anjo Rogério Correia Paulo Guedes esse trio aí que liderou aqui a base do governo do PT o governo passado eles tiveram a cara de pau de mandar a Copasa e a Semig instalar poço artesiano e luz elétrica em propriedade privada em campo do meio aquela que foi reintegrada que deu aquela alvoroça aqui na assembleia que teve a turma do mimimi que aí e fez aquele teatro aquele choro todo eles mandaram colocar poço artesiano mandou a Copasa ir lá de forma criminosa e a Semig atender a invasão de terra privada que estava sob inclusive com processo judicial você precisa ter ideia do que eles fizeram eles fizeram e tentaram provar projeto aqui de lei nós aqui barramos tentando dar uma roupagem de legalidade nesses atos nós aqui ficamos aqui atentos e não deixamos passar isso era mão do então deputado Rogério Corrêa tentando aprovar emendas nesse sentido para dar essa roupagem de legalidade além disso a gente tem que ficar preocupado aqui com essas emendas que chegam na última hora em segundo turno ali cercando e quando é uma emenda igual essa daí que nós fizemos é uma emenda do bem uma emenda de minha autoria o presidente Bruno sabe disso nós trocamos as informações ajustamos e colocamos no texto eu falei com ele deixa que a gente coloca aqui e eu explico aqui para os líderes do que é que se trata porque nós temos um problema aqui sendo debatido constantemente tem que ter uma solução mas não a outra lá é a emenda do mal a emenda do crime ou seja você dá roupagem de legalidade a um ato criminoso praticado pelo próprio Estado para tentar depois terminar seu governo ficar tudo certinho então e a Copaz entrou fez poço artesiano a Semig entrou instalou luz na área invadida gente na área invadida imagina se você tem um lote a pessoa invade e depois a Semig vai lá e fazia mas espera aí se fosse comigo não acontecia agora é contra o outro né então foi o que nós passamos aqui só tem a palavra para concluir obrigado deputado então como né essa fala do deputado isso mais um dos problemas que a gente controlar então incapacidade financeira necessidade de despejar a pessoa e esse problema mas deputado eu te confesso quem acompanhou pelo menos na minha leitura eu fiz o meu melhor para resolver o problema dos condomínios lá o Vinícius né talvez tenha percepção semelhante mas esse é meu entendimento e aí para fechar tem duas questões que eu acho que a gente tem que tratar elas aqui com muita serenidade transparência né para evitar isso que para mim é uma das piores coisas que o gestor pode fazer que é vender fumaça porque as pessoas se organizam com base naquilo que o agente público fala e organizam suas vidas né então por isso que é muito delicado quando falam coisas que não conseguem cumprir de fato porque gera transtornos no planejamento familiar do cidadão então eu prefiro trazer aqui com muita transparência e serenidade para que a gente junto se organize mas o que que acontece a lei ela previu que não seriam pagos taxas e emolumentos né cartorários o poder executivo o poder legislativo estadual ele não pode suprimir impostos e tributos municipais o ITBI ele será pago pela Coab como a Coab é uma sociedade de economia mista ou seja ela é uma empresa ela é de direito privado ela funciona ela funciona como empresa não é o Estado quando sai do capital sai de dentro do patrimônio do Estado e vem para uma empresa a gente tem que pagar IPT e TBI como vocês terão que pagar também então por passar dentro da Coab a lei nos 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 isentou de taxas cartorárias mas não isentou do ITBI a gente fez o esforço de tentar né conseguir isenção trazendo para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que é um caso social que a Coab tem um caso social para tentar não pagar ITBI né mas isso sim a Prefeitura respondeu favorável mas com um asterisco desse tamanho que a qualquer momento pode sofrer uma auditoria e reavaliar o posicionamento então o que que é o risco que a gente tem aí eu peço a compreensão dos senhores nós não temos dinheiro para pagar esse ITBI o que que nós estamos fazendo a própria entrada é que vai viabilizar então como é que a gente está fazendo é a assinatura do termo de ocupação provisória eu não sei quem já está avançado que já viu que o processo ele se conclui com esse termo de ocupação provisória o que que acontece deputada assina-se o termo de ocupação provisória ou seja ok está vendido aí a gente pega o dinheiro e paga o ITBI para vir do estado para a Coab vindo patrimônio para a Coab aí a última etapa a integralização já pode ser feita agora só que nós não temos dinheiro de receber isso então a gente não pode abrir mão da entrada como está sendo solicitado senão a gente não consegue viabilizar a transferência a gente vai ficar em termos de ocupação provisória o que para vocês é muito ruim nós temos na Coab para vocês terem ideia que eu recebi lá deputada Celise e aí não é do governo passado são histórias da companhia 17 mil contratos em branco deputada vocês já ouviram falar disso construíram um lote e não desmembraram as matrículas aí a casa o contrato está lá o Anderson CPF valor da casa financiamento matrícula aí tem um traço em branco não é seu você não consegue registrar o imóvel porque fizeram a construção sem desmembrar as matrículas venderam mil casas em cima do lote então o que eu recebi lá 17 mil nós vamos revolver estamos com muito esforço muito empenho com calma porque essas pessoas que estão sendo prejudicadas ela não consegue transacionar o imóvel ela não consegue vender o imóvel só vende contrato de gaveta quem compra vai pagar o risco de nunca ter esse imóvel é muito é muito problema então eu prefiro que a gente tenha essa consciência se alargar o prazo do pagamento da entrada nós não temos recurso para pagar o ITBI não temos como trazer isso nós vamos ficar com o termo de ocupação provisória é uma fragilidade para todos os lados então assim eu particularmente acho que vou levar para a diretoria e eu acho que essa possibilidade de parcelamento eu acho que é inviável não acho não isso eu já vou colocar taxativo para a gente não criar expectativa inviável 30 meses de parcelamento disso porque nós vamos demorar mais do que a minha gestão que termina antes de 30 meses nós vamos demorar mais do que a minha gestão para pagar o ITBI aí vocês ficam na mão de não sabemos como é que é política quem vem depois fica mais um problema aí a gente vai acumulando acumulando problema eu estou lá para resolver problema eu não posso gerar mais problema concorda senão é desarrasado se a minha meta é resolver problemas do passado como é que eu gero novos problemas ah porque é uma questão social de fato é social não estou recusando isso não estou tirando a sensibilidade mas eu quero explicar para os senhores que são igualmente prejudicados se eu tomar essa decisão estaremos todos prejudicados e eu eu tenho que ter responsabilidade de não fazer isso então vou levar análise de eventualmente a gente fazer a passeio a entrada ali com um pouquinho de tentar minimamente para a gente porque eu vou fazer com base em fluxo fluxo de caixa capacidade que eu tenho necessidade de recurso para o ITBI porque entra um eu pago o ITBI enquanto roda o processo burocrático o outro entra a segunda parcela do primeiro tem que ser cálculo técnica matemática não dá para chegar aqui e falar não vamos fazer aqui com 30 não vamos fazer com 18 errado não é assim tem que pegar uma planilha e calcular mas eu já antecipo deputado que a sensibilização para o parcelamento da entrada está feita eu vou dar uma resposta com base nesses critérios que eu trouxe aqui para que a gente evite retorno para todos para a gente evite transtornos então nesse sentido eu acho que a quitação do IPTU por parte dos senhores do condomínio que foi colocado como um problema Rodrigo a gente eu tenho quase certeza que quase certeza é esquisito mas eu tenho uma percepção de que a gente retirou isso transferindo para vocês a responsabilidade falando olha não tem que estar quitado mas você assume que a responsabilidade é sua que eu acho que é um jeito correto um jeito correto você deve assumir que a dívida é sua e aí a gente consegue transacionar o patrimônio sem deixar pendências e também sem criar uma barreira que inviabilize a questão então eu vou só me certificar de onde que isso está na nova resolução e se porventura não tiver eu me comprometo a inserir mas eu tenho é só porque eu não consegui achar mesmo talvez ainda agora eu te dou um retorno na hora que encerrar aqui eu releio com mais profundidade eu acho que é isso os custos o valor da taxa de juros é a discussão que a gente teve o deputado falou olha são custos operacionais como eu disse é uma empresa ela é custeada não com recursos tributários não é igual paga imposto a gente paga ICMS paga IPVA e vai para o caixa do Estado o Estado faz o que quer a Coab sobrevive dessas transações dessas operações então a gente tem custos operacionais que não são arcados porque a Coab deputada advogada a deputada Celise também a gente tem o tributo tem a a natureza de sociedade economia mista dependente e independente a dependente o Estado pode colocar dinheiro a qualquer momento a independente não a gente tem que viver com as eu estou lá penando porque o Correio estava devendo três faturas ele falou assim vou parar de entregar os boletos se ele para de entregar os boletos a gente para de cobrar olha o imbróglio então eu tenho que estar toda hora com os fornecedores então realmente mais uma vez eu entendo sou sensível quem dera eu estivesse gerenciando na época das vacas gordas que pudesse chegar aqui me comprometer com juros sociais mais reduzidos fizemos um esforço retiramos tudo que seria possível e chegamos a esses valores de seis com o redutor que vai a 5,5 no caso de consignado com o redutor de mais cinco quem conseguir dar 10% de entrada e redutor de mais cinco esse é o nosso limite sabe esse é o nosso limite eu posso receber o requerimento mas infelizmente deputado esse seria um caso que eu retornaria explicando que com muita tristeza a gente não consegue alterar os valores da taxa de juros o que a gente podia a gente já fez reforço por solicitação do deputado isso é bom deixar marcado que eu acho que quando a gente parlamentar faz um esforço para resolver uma coisa tem que ser dado mérito para a pessoa então isso foi feito é o que eu falei deputado o promorar foi uma época maravilhosa mas infelizmente não é a realidade hoje então os juros que a gente consegue praticar é esse que foi colocado deixa eu ver se eu fiquei sem responder alguém é isso acho que se tiver mais alguma questão que eu não tenha respondido vocês por gentileza me rememorem eu estou à disposição para a tabela saque praice também acho super factível a gente avaliar internamente da flexibilização de incorporar também a opção de saque vou levar vou levar o caso internamente entender porque a área técnica não deu essa opção de origem se há alguma limitação a gente analisa a natureza da limitação se for factível qualquer ajuste a gente tenta proceder mas eu te dou retorno você deixou aqui acho que a gente também trocou mensagem não lembro não foi com você não foi com a cheia não ah você tem mais perguntas eu te dou retorno disso aqui também eu vou pegar seu telefone seu contato e peço pra pra fazer essa avaliação e dar ciência aos demais caso essa alteração seja possível Sheila Magna aqui tem algum acerto vou abaixar o microfone ô Bruno no caso você falou que vai avaliar a respeito da entrada né de dividir a entrada no caso se fosse dar a entrada à vista você conseguiria reduzir mais um pouco os juros já que é consignado sim ele citou a entrada eu queria saber se hoje com a nova proposta de dividir a entrada se a pessoa tiver as duas opções dividir a entrada ou dar a entrada à vista se ela conseguiria mais um desconto nos juros já que é consignado e é à vista pois é aí a gente está falando de redução de juros novamente eu acho que fica na explicação anterior acho que qualquer sugestão para alterar juros você me coloca numa situação de inviabilidade né isso vai da administração familiar de cada um no meu entendimento né a flexibilização da entrada é um é um encaminhamento que a gente sai daqui para fins de análise para que eu possa falar ó deputado é possível a gente parcelar em três vezes a entrada cinco vezes é óbvio que eu vou tentar flexibilizar no máximo né dado a ao que foi passado aqui hoje mas eu não vejo a priori possibilidade de fazer qualquer alteração adicional na taxa de juros se pode medir a entrada não vai alterar aumentando o juros não 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 é isso não para aumentar aqui nós não vamos trazer proposta nenhuma não para aumentar não porque senão nós perdemos até o objeto da reunião deputada Celis Laviola vossa excelência tem a palavra bom dia ainda né a todas a todos eu quero agradecer aqui o deputado Sargento Rodrigues presidente da comissão pela iniciativa e cumprimentá-lo presidente pelo seu empenho e sua dedicação às causas da sua categoria e dizer que de forma muito veemente elogiada aqui pelo presidente porque realmente a gente acompanha a sua dedicação quando o assunto é relativo a sua a sua classe e de uma forma muito produtiva né porque é importante destacar isso é importante que a pessoa que faz a defesa classista o parlamentar que tem essa característica ele faça de forma produtiva ou seja ele colha os resultados ele busque solução e não preservar problemas eu acho isso muito importante e admiro muito isso na atuação do colega presidente deputado Sargento Rodrigues eu quero cumprimentar Bruno nosso presidente da Coab dizer Bruno que a sua sensibilidade com o caso e você acatar as demandas do do deputado só e o fato de você aceitar aqui não é a a nossa proposta da divisão da entrada toda a sensibilidade os avanços que já foram feitos como que isso é importante eu vim comentando aqui com o presidente a diferença que temos agora nessa legislatura com relação ao tratamento primeiro porque a gente tem retorno ou seja a presença de vocês aqui faz uma diferença muito grande isso é sinal de que vocês estão empenhados em trabalhar porque quando a autoridade se omite ela não quer participar é porque ela não tem nenhum dado para trazer então quando você busca uma eficiência que eu sinto que é isso que a gente está vivendo um momento diferenciado nessa questão a gente precisa destacar isso se fosse algum tempo atrás numa legislatura passada dificilmente teríamos a pessoa responsável aqui para atender e responder as questões então a gente agradece esse comprometimento agradece o reconhecimento que você tem com a atuação do deputado presidente dessa comissão porque ele realmente faz uma defesa muito veemente nesse sentido e essa comissão de segurança tem tido uma atuação diferenciada nessa casa o tempo todo tanto que o presidente lutou para que ela voltasse a ter reuniões presenciais ainda que da forma como o protocolo exige mas ele lutou por isso deputada Celice eles é que não sabem dar missa um terço né o tanto que a gente quebrou pedra aqui internamente para poder realizar essas audiências para realizar essa audiência aqui ó essas audiências porque há um um contexto enorme para que se fecha tudo né deputada Celice morre em ponta de faca mais ou menos assim e assim obedecendo todo o distanciamento tudo que é necessário né ele venceu essa essa etapa e hoje está fazendo reuniões com temas relevantes que a gente realmente precisa trazer para aqui Bruno eu quero agradecer mesmo a sua sensibilidade com a questão né dizer que a gente sente a diferença né a necessidade assim a vontade de ter eficiência e de vencer a burocracia que eu tenho acompanhado nesse ver no presidente eu faço parte da frente parlamentar da desburocratização eh tenho estado de frente junto com o deputado Guilherme nesse trabalho levando sugestões inclusive buscando né colhendo sugestões para isso e essas reuniões são importantes eh Bruno pra que a gente tenha sensibilidade também do que a gente precisa propor com relação a isso e a gente sente que vocês estão melhorando o atendimento está melhorando e as coisas estão indo mais rápido como a resposta que o que o cabo recebeu né a Dimar recebeu então assim isso tudo faz uma diferença no contexto dessa discussão hoje e a presença do estado para responder as questões é muito importante sabe é muito importante então o nosso presidente sempre tem requisitado a presença do estado aqui e eu parabenizo ele por isso porque ele quer trazer soluções e não manter problemas e isso é uma diferença muito importante no deputado que faz esse tipo de trabalho eu acho importante a gente destacar aqui nessa reunião hoje onde estamos saindo com grandes soluções para os problemas inclusive sugeridas pelo próprio presidente da Coab que isso é fruto de um diálogo de um trabalho que o presidente ainda que em nome da comissão mas ele vem fazendo ao longo do tempo né então ele está colhendo agora Bruno o resultado desse trabalho dessa dedicação então a gente sente essa diferença né e fala sobre isso aqui né e eu gostaria ainda de saber Bruno assim se vocês da Coab vão dar preferência de compra aos atuais ocupantes e também a questão do ITBI ela não pode ser negociada pelo Estado com o município eu sei que temos problemas de relacionamento né isso é normal dentro do meio político mas assim será que ela também não poderia ser fruto de negociação considerando a característica dos imóveis quem sabe a gente sensibilizaria com relação a isso isso podia também entrar aí nessa condição até para facilitar que a Coab possa diluir o valor da entrada em meses às vezes se esse imposto como você nos explicou né que o pagamento dele vocês estão fazendo com a entrada quem sabe se a gente né se a Coab conseguisse uma negociação nesse sentido a gente podia avançar também nesse parcelamento da entrada eu não sei se é possível mas a título de sugestão se você puder nos dizer aqui né mais uma vez te agradecer Bruno pela sua sensibilidade e a diferença que a gente sente quando vem alguém aqui colocar uma questão isso é importante para a gente e mais uma vez gente vamos parabenizar o presidente dessa comissão pelos assuntos que ele vem trazendo aqui pela defesa que ele faz por toda a classe da segurança pelos militares é claro mas por toda a classe da segurança o empenho que ele tem e o destaque que ele tem né à toa que ele está aqui há 22 anos viu muito obrigada Bruno pela sua presença pela sua participação valiosa aqui nessa reunião obrigada obrigada deputada Celise que tem nos apoiado aí constantemente com a sua presença ela é membro efetiva da CCJ uma comissão muito importante aqui na casa e que nesse momento veio aqui nos ajudar a dar o quórum para aprovação dos requerimentos e também para ouvir com muita atenção a fala de cada um dos senhores e das senhoras que foi muito importante inclusive com contribuições efetivas em sugestão como foi essa dada aí de diluir essa entrada que ela realmente ajuda e muito muito ao diluir a entrada uma vez a Coab acatando essa sugestão então fica muito bom indago ao presidente se deseja fazer alguma última consideração em face das palavras aqui proferidas pela luz deputada Celise Aviona não podia deixar de agradecer o reconhecimento né deputada assim a gente tenta se esforça para fazer às vezes não consegue mas de fato como eu disse é um governo que tem dado muita liberdade a nós técnicos para fazer o que é correto né nunca me colocaram uma nada de questão política deve atender não deve atender o que é correto tem que ser feito né e eu fiz questão também de ressaltar claro que o deputado ele representa a comissão como um todo por estar à frente da comissão mas é de fato uma prioridade na agenda dele que tem surtido efeitos porque como eu havia dito antes ele consegue colocar na agenda do executivo também né na forma como conduz né sempre compreendendo também as nossas dificuldades e tentando nos ajudar naquilo que é possível como ele mesmo relatou aqui a emenda que foi feita tinha dúvida se a gente fazia ela via governo ou via assembleia porque isso faz toda a diferença no trâmite interno né e o deputado prontamente falou não pode mandar aí que eu faço aqui entendeu entendeu que a gente se a gente forçasse a barra com avaliação antiga ia travar e ele foi prontamente resolver a situação então eu acho que que ganha o estado de Minas Gerais ganha o cidadão mineiro quando há essa interface republicana essa interface bacana de fazer as coisas acontecer como disse o deputado propositivo né como disse a deputada convite a resolver então a gente sai com encaminhamentos no limite das nossas capacidades né reforçando sempre que eu meu sonho é fazer muito mais mas entre o sonho e a concretização do sonho existe a realidade né e a gente está aí para tentar superar obrigado deputado obrigado presidente presidente Bruno Lencar passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos não já assinou passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa requerimento dos deputados sargento indaga o deputado Gustavo Santana se está online deputado Gustavo Santana sempre online muito obrigado Gustavo Santana é o seguinte requerimento que vossa excelência também assina junto conosco a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 e 63 alineado ao regimento interno seja encaminhada a presidência e a diretoria executiva da companhia de habitação do estado Minas Gerais Coab Minas pedir de providências para que se proceda a avaliação de todas as reformas já realizadas nas unidades residenciais incluídas no programa Ladas Gerais a fim de averiguar a possibilidade de proceder a descontos no valor de alienação desses imóveis na proporção das benfeitorias necessárias implementadas para reparar problemas e defeitos decorrentes de vícios construtivos em votação o requerimento como vota o deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como vota a deputada Celisa Viola voto sim presidente este presidente também vota sim portanto está aprovado o requerimento também um outro requerimento é bom que a gente formalize deputada Celisa Viola e a gente avisa esqueci de pedir que é a nossa consultoria o requerimento também assinado pelos deputados sargento Rodrigues Celisa Viola João Leite Gustavo Santana com o seguinte teor a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 e 3º alineado regimento interno que seja encaminhado a presidência e a diretoria executiva da companhia de habitação do estado de Minas Gerais Coab Minas Gerais pedir de providência para que se proceda estudo imediatamente para que acate a sugestão dada aqui durante a audiência pública para que a entrada dos imóveis do processo de alienação dos servidores de segurança pública e a Coab possa ser diluída nas primeiras 30 mensalidades durante a aquisição desses imóveis ou seja o valor da entrada possa ser diluído com o objetivo de facilitar e minimizar os graves problemas financeiros vividos pelas famílias residentes nos residenciais do Largo de Segurança Pública este é o requerimento e eu solicito a consultoria que possa subscrevê-lo como vota o deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente como vota a deputada Celia Zaviola voto sim presidente este presidente também vota sim portanto está aprovado os requerimentos presidência presidência gostaria de agradecer aqui a presença do doutor Bruno Oliveira Lencar não tive a oportunidade de ser seu colega de EPPB EPGD EPPGD mas fui seu colega de Fundação João Pinheiro nós tivemos a oportunidade de fazer a pós lá e concluí-la em outubro do ano passado uma pós muito interessante e que a Fundação João Pinheiro tem dado aí uma contribuição importantíssima do ponto de vista acadêmico para a administração pública do Estado portanto não sou colega de pós mas sou colega lá da da nossa querida Fundação João Pinheiro nós agradecemos agradecemos a presença do presidente Bruno Lencar presidente da Companhia de Habitação do Estado Minas Gerais e agradeço em nome da Comissão de Segurança Pública a senhora percebe o quanto é importante a presença do titular do órgão aqui presente e obviamente nós buscamos pautar e na fala de todos eles que aqui falaram todos sem exceção o senhor percebeu que há um sentimento propositivo na fala de cada um ninguém trouxe aqui uma fala no intuito de desgastar governo e apontar apenas a falha não todos vieram aqui com o intuito de buscar uma solução para um problema que eles estão que eles fazem parte desse problema diretamente e portanto deram contribuições valiosas e o presidente pôde ouvir aqui um outro lado que um lado mais eu diria é o mais real possível do problema peço encarecidamente ao senhor Bruno Oliveira que possa facilitar esse contato e esse acesso deles a Coab para dar encaminhamento e vazão a essas questões que eu tenho certeza ao facilitar o senhor ao ter contato direto com as situações a resposta é sempre mais rápida eu falo isso porque exerço o mandato há 22 anos e peço encarecidamente a assessoria que traga os assuntos e principalmente os assuntos mais graves imediatamente a minha pessoa para que eu possa decidir também o mais rápido possível e fazer uma avaliação uma tomada de decisão então quando o presidente o titular do órgão deputado da Celise ele recebe e entende o problema o despacho é imediato a deputada Celise Laviola quando o problema chega até ela é diferente de chegar no assessor lá do atendimento então se o assessor sabe avaliar a gravidade do assunto e passar para ela imediatamente a solução vem mais rápido o despacho vem mais rápido o encaminhamento vem mais rápido e até o não porque as vezes o não ele precisa ser dito e falar olha eu não tenho competência para resolver então vá em outro órgão ou não tenho competência mas vou tentar com outro órgão vou fazer a ponte vou tentar ser útil a deputada Celise Laviola colocou aqui uma coisa muito importante que as vezes a gente conversa aqui fora dos microfones e que vocês não não tomam conhecimento as vezes da própria da que está ocorrendo nós não vivemos nós não exercemos mandato potencializando os problemas presidente Bruno nós vivenciamos o mandato buscando identificar receber as demandas de políticas públicas que estão falhas necessárias e que devem ser aperfeiçoadas a deputada Celise viu aqui a última audiência pública quando o general esteve aqui olha general antes de só chegar a este governo nós quebramos muita pedra para solucionar uma série de problemas do ponto de vista da segurança pública projeto de lei que virou lei que ele nem imagina que é de minha autoria que é de autoria da deputada Celise o deputado João Leite de tantos outros deputados que atuam na comissão ou as vezes encaminhamentos problemas mostrados pela comissão de segurança pública então o problema que ele vivia ali a beira de perder um recurso nesse estado que nós estamos vivendo perder recursos da união o senhor imagina né aprovamos aqui né deputada Celise com a liderança do presidente Agostinho Patrus o fundo estadual de segurança pública para poder receber recursos do fundo nacional você não ia perder um valor extremamente valioso para a própria secretaria então a gente está aqui exatamente numa outra visão enquanto legislador enquanto fiscal do poder executivo mas também como alguém que precisa avaliar fiscalizar a política pública aperfeiçoar e ajudar o gestor porque à medida que nós aprovamos aqui a transferência nós ajudamos a gestão dos imóveis para buscar uma solução e sem a lei não haveria condições de fazer isso porque é princípio da administração pública não há como primeiro princípio é legalidade então não adianta então o governo para fazer toda a reforma administrativa teve que vir a assembleia caminhar o projeto para a gente fazer para extinguir cargo extinguir órgão criar cargo criar órgão então a assembleia governo poder executivo não governa sem assembleia não governa as soluções passam por aqui então a política pública precisa aperfeiçoar lá deputado mas eu não tenho a lei aprova essa lei que a gente despacha aqui então logo de imediato o senhor percebeu a nossa vontade de buscar uma solução para o problema nós deputado da Celice vossa excelência esse deputado o próprio deputado João Leite o deputado Gustavo Santana que está nos acompanhando remotamente que tem tido uma presença eu diria importantíssima imprecedível aqui na comissão de segurança pública nós não vivemos nós não tiramos dividendos do problema nós trabalhamos para buscar uma solução para o problema porque o bom legislador ele trabalha nessa linha quando a gente vai lá lutar por um aumento salarial não é que a gente está tirando dividendo do problema do salário defasado não é porque a gente entende conhece o assunto e está fazendo a interlocução política que é poder dever da administração pública e principalmente do parlamento que é ser porta-voz do cidadão que é ser poder e voz do cidadão por isso o presidente Alencar que é muito importante a vinda do titular a essas audiências públicas e aqui o senhor ouve do próprio da pessoa que está lá na pontinha da linha o problema que ele está vivendo e aí a capacidade de avaliar diferente do técnico que está lá na sua gerência é completamente diferente e aqui o senhor está conosco numa audiência super tranquila e propositiva então quero agradecer mais uma vez a presença do presidente Bruno da Adriana Martins Lima da Dorcas Ferreira de Moraes o Anderson Rodrigues de Figueiredo Daniel Regis Xavier Santana o Giovanni Alzef dos Santos Renato Louveira Martins Sheila Magna Balbino do Nascimento Rodrigo Sérvio Soares da Silveira Leira Najés que Perreira Silveira Lucas Martins Admar Ferreira dos Santos cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da rata e peço encarecidamente que o nosso presidente Bruno Alencar Oliveira Alencar possa nos ajudar o máximo a ter uma solução eu diria propositiva nesse assunto e que a Assembleia não precisa mais voltar a pautar em audiência muito obrigado a todos que todos possam retornar aos seus lares com a presença de Deus muito obrigado e que a Assembleia é um que a Assembleia é um que a Assembleia Obrigado.